Acho que já tá... Você mandou o link não, né? Não, ainda não. Já tá transmitido no YouTube, né? Tá. Tá escrito para essa mensagem aqui, que já tá transmitido no YouTube, ao vivo no YouTube. É, realmente. Manda o link pra mim. Não. É? Não. 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 Feed. Pela. Canta. Chega. Cordo. É. não estou sabendo. Tem um problema de luminosidade aqui no office aqui que fica à frente da luminária aqui, então fica meio escuro. A noite é complicada. De dia fica ótimo, porque a janela está logo aqui. Tranquilo. Já temos aqui a galera começando. Boa noite, pessoal, que está assistindo a gente no YouTube. Só alguns minutinhos. Magelo. Oi. Assim que terminar essa apresentação, eu vou sair do Zoom e continuar assistindo pelo canal do YouTube, ok? Beleza, Dani. Obrigado. O Marcelo saiu de novo? O Marcelo saiu de novo? Parece que sim. Obrigado. 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 só guardar ele voltar e a gente já começa. Ok. Acho que ele está retornando. Não. 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 Não estou conseguindo conectar aqui. Marcelo, você usa a câmera separada? Às vezes, a câmera pode estar fechada. Não, é no próprio notebook. No próprio notebook. Ai, não. Ai, gente. A luzinha aqui acende, mas não parece a minha cara. Ai. 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 Marcelo, nós podemos te ouvir. A gente pode começar e a gente te ouve? Pode ser? Pode. Cadê o professor André? O André está aqui, não é, André? Você consegue participar, não é? Bom, pessoal, boa noite oficialmente. Tudo certo. Então, beleza. Pessoal, boa noite. Vamos dar início a todas as atividades. Hoje, como sempre fazemos, começamos oficialmente o curso de pós-graduação com uma aula inaugural, que nós consideramos uma aula magra, sempre com um convidado de expressão na história da conservação do Brasil, sobretudo na história das unidades de conservação. E hoje temos a grande honra e o prazer de receber o professor, o doutor Cláudio Marete, que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes, para dar as boas-vindas e cumprimentar os nossos alunos e convidados, eu queria passar a palavra ao nosso pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFSU-DESH-MG, o doutor André Narváez, para que use a palavra nesse momento. O senhor André, fique à vontade. Obrigado, Magela. Obrigado, colegas. A satisfação de encontrá-los aqui virtualmente. Faço uma saudação especial ao professor Magela, ao Denis, ao Hélder, ao Marcelo, ao doutor Cláudio, que vai nos proporcionar um momento de aprendizado, de compartilhamento importante, dada a experiência e a vivência que o doutor tem, vai certamente nos aportar muito conhecimento relevante. Bom, pessoal, eu faço aqui, trago aqui as palavras de boas-vindas do IFSU-DESH aos novos ingressantes do curso de conservação, ao curso de planejamento e gestão de áreas naturais protegidas do Campus Barbacena, um curso que já é um dos primeiros cursos de pós-graduação lá do Centro do Instituto, é um curso que vem ano após ano fazendo um bom trabalho na sua área de atuação e nós ficamos muito satisfeitos de poder iniciar mais uma turma na certeza de que nós vamos ter um excelente aproveitamento e também, desde já, desejar e externar aqui a nossa torcida e o nosso desejo de que esse grupo, que está capitaneando uma proposta para o mestrado profissional, que essa proposta seja bem sucedida e que a gente possa expandir o Campus Barbacena e os colegas que fazem parte do curso possam expandir sua área de atuação. Então, saúdo a todos, saúdo, parabenizo aos estudantes ingressantes e desejo muito sucesso nessa empreitada. Então, retorno a palavra para você, Magela, agradecido pelo convite e satisfeito e com coração grato por estar presente com vocês aqui para acompanhar a Aula Máquina. O senhor André, muito obrigado pelo apoio de sempre, pela parceria aí na Pró-Retoria. Queria passar a palavra ao nosso diretor-geral, professor Marcelo Milagres, está com problema na câmera aí, mas vamos poder ouvi-lo nesse momento importante do curso de pós-graduação. Professor Marcelo, qual palavra, professor? Boa noite a todos. Me escutam aí? Sim, escutamos perfeitamente, professor. Boa noite a todos. Peço desculpas aí pelo... esse probleminha aí na câmera, mas quero parabenizar mais uma vez, o professor André manifestou muito bem ao grupo, vamos chamar-se ao grupo aí, do professor Magela, professor Hélder, professor Denis, professor Zé Emílio, professor Davi e outros colaboradores, por mais essa abertura dessa aula magna do curso de pós-graduação. Professor André falou muito bem, um dos primeiros cursos, a equipe está aí batalhando com todas as dificuldades, mas trabalhando arduamente com a proposta do mestrado profissional, que tanto vai enriquecer aí o campus Barbacena. Ao doutor Cláudio Moretti, agradeço aí, em nome do IF Sudeste, obrigado e acredito muito que o senhor vai abrilhantar aí esta aula magna. E essa proposta do curso de mestrado vem ao encontro dos institutos federais com a verticalização. Então, nós temos o curso técnico e meio ambiente. Agora também, a equipe do meio ambiente está aí também batalhando com a proposta, já foi aprovada pelo CEP, de alteração do curso de tecnólogo para bacharelado em gestão ambiental, também vai ser muito importante. Acredito também que vai ser muito importante para o curso de pós-graduação, tanto lá quanto para o mestrado profissional. Quero parabenizar aqui os professores também, porque sabemos que temos um número limitado de professores, mas eles estão incansáveis na proposta de sempre buscar melhorar para que novos alunos possam vir e melhorar o desenvolvimento do campus Barbacena. Fico muito feliz em estar participando e coloco aí à disposição o campus para que, dentro de nossas possibilidades, possamos trabalhar juntos para que essa proposta do mestrado profissional possa ser deferida e que em 2022, 2021, não, em 2022, a gente possa estar aí com o curso já em andamento. E aos alunos, uma saudação especial por esse novo momento, que a gente tem chamado de novo normal. O ideal, nós sabemos que seria o ensino presencial, todos lá, de frente a frente com os alunos. Já iniciamos o ensino remoto nos cursos técnicos de graduação e vamos agora iniciar o ensino remoto com o curso de pós-graduação. A vocês, alunos, persistência, paciência e utilizem da maturidade para que possam, dentro das possibilidades, absorver o máximo de conhecimento que será repassado por todos esses profissionais de mestrado e doutorado que tanto abrilhantam esse nosso curso. E quero, assim, para terminar minha fala, parabenizar também aos professores, todos os professores que estão envolvidos no curso de tecnologia e gestão ambiental, porque o campus Barbacena, os alunos conseguiram a nota 4 no Enad e isso é um avanço, isso é um motivo de muita alegria. Certo, temos mais ainda a evoluir para buscar a nota 5, mas o campus aqui parabeniza todos os alunos e todos os professores que tanto contribuem com, a gente sabe, com número limitado de professores, não tem enviado esforços para abrilhantar e melhorar a qualidade dos nossos cursos para que nós possamos atender o nosso alunado, que é a razão da existência de nossa escola. Mais uma vez, doutor Claudio Moretti, muito obrigado e mais uma vez peço desculpas por não poder mostrar aí o meu lindo rosto para todos vocês. Uma boa noite e estaremos juntos aqui. Um abraço a todos e boa palestra, doutor Claudio Moretti. Nós lamentamos não ver o seu rosto, professor Marcelo, mas depois eu mando uma foto para o amigo Claudio, que eu acho que é o único que não lhe conhece. Bom, obrigado, professor Marcelo, diretor do campus Barbacena, que apoia sempre as nossas demandas também aqui no campus. Bom, quero passar a palavra agora ao professor doutor Denis Delida Maceno, diretor de pesquisa, de pós-graduação do campus Barbacena, aqui representando a diretoria de pesquisa, pós-graduação e inovação do campus Barbacena, professor Denis. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Magela. Primeiramente, parabéns a todos os ingressantes do curso, e como já foi dito, essa jornada agora está sendo um pouco diferente em relação à forma do aprendizado e à forma como as coisas estão acontecendo em relação às aulas, às disciplinas, mas a diretoria de pesquisa tem se dedicado ao máximo possível, tendo os esforços, como foi dito, na tentativa da abertura do mestrado profissional em ciências ambientais, né, que os alunos do curso de Lado Censo, para aqueles que têm interesse depois em dar continuidade aos estudos, a abertura do curso vai ser de grande valia para a instituição, né, a diretoria de pesquisa, ela está de portas abertas, né, assim que voltarmos ao normal, então lá se encontra salas de reunião, salas com computadores, para que os alunos possam estar utilizando o espaço para poderem aumentar o conhecimento, poderem fazer trabalhos conjuntos e assim por diante. Agradeço também a presença do professor Cláudio Maretti, que esteve com a gente também no 5º Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação, com uma brilhante palestra, com uma brilhante participação, e acredito que todos hoje terão a honra de ter a palestra do professor Cláudio Maretti, que vivenciou e vivencia a biologia da conservação no Brasil. Obrigado, Magela, e uma boa noite. Obrigado, professor Dênis, grande parceiro aí na luta pela construção da página da ação no Instituto, os institutos federais tão recentes, mas que já vem construindo uma história na página da ação, principalmente o Instituto, o nosso campus, né, queria falar aqui para o Cláudio, não sei se sabe, mas nós somos a mais antiga escola agrícola do Brasil, vamos completar 110 anos, não é isso? Me corrija aí, 110 anos de história, e finalmente, quem sabe, comemorar com o primeiro curso de mestrado, né, então temos um longo caminho sendo construído, e quem sabe agora com essa equipe bacana na possibilidade da construção do mestrado. Vou passar a palavra agora, finalmente, ao coordenador do curso, meu companheiro de batalha diária aí, o doutor Helder, meu amigo, parceiro, professor Helder, obrigado pela presença. Eu que agradeço, inicialmente eu dou as boas-vindas aos nossos estudantes, e parabenizo por nos escolher, inicialmente, e na expectativa de vocês fazerem um excelente curso e buscar cada vez mais o conhecimento de forma contínua. A história tem mostrado que o conhecimento não deve ficar distante, né, e deve ser disseminado, e a cada momento sempre buscando melhorias. Boas-vindas aí ao professor doutor Cláudio Maretti. Tivemos junto o ano passado, realmente, vai fazer um ano já, passa rápido demais, no nosso quinto simpósio de biologia da conservação, numa manhã memorável, que jamais vai sair das nossas lembranças, lembranças, né, por diversos motivos, pela palestra do professor Cláudio Maretti, participação de outros colegas, companheiros, e que deixou, realmente, um legado muito forte, muito especial para todos nós, e a comunidade acadêmica aqui do Instituto Federal só tem a agradecer. Da minha parte, professor Margela, eu fico agradecido, né, de fazer parte dessa equipe, e vamos buscar, realmente, né, a melhoria cada vez mais aí do nosso campus, o nosso mestrado profissional, e, em breve, esperamos estar comemorando mais essa vitória para toda a comunidade acadêmica do Instituto Federal Campos do Urbaceno. No mais, queria agradecer mais uma vez a presença de todos e desejar aí um excelente curso dos estudantes para nós, que vamos estar à frente, agradecer a presença dos meus colegas, a presença do diretor-geral, a presença do corretor, do meu amigo também, coordenador da graduação, da pós-graduação, Tênis, representando a diretora de pesquisa, e desejo uma excelente palestra. Temos a honra de ter o professor Cláudio Marete, que, com certeza, vai passar um recado muito importante para todos nós. No mais, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, e, Angela, passo para você e a vez novamente. Obrigado, Helder. Quero agradecer a todos os dirigentes que estiveram presentes aqui. Quero também agradecer a equipe do Grupo Brasil Verde, que está dando esse apoio para a gente, nessa transmissão, ao Rodrigo, que está dando suporte técnico para a gente, à Carolina, que está acompanhando a gente lá no YouTube. Quero dizer que, não só os alunos da pós, mas colegas, professores, alunos de outras instituições, estão acompanhando esse momento também. Nós abrimos essa aula para quem quiser se acompanhar, então, nós temos alunos de outras universidades, inclusive pessoas do sul do Brasil, de outros estados, estão acompanhando. Então, temos um público bastante interessante e outros cursos aqui do Instituto. Então, sem mais delongas, gostaria de apresentar o professor Cláudio Maretti. Primeiro, já agradecer o Cláudio, porque o Cláudio tem sido super atuante nesse momento, todo dia participando de alguma coisa. eu até acho que exagerei pedir esse momento, então, peço desculpas por ocupá-lo mais uma vez nessa sexta-noite, porque sei o quanto ele tem sido exigido por todos. Cláudio, ele atualmente faz doutorado no Departamento de Geografia na Universidade de São Paulo, sobre conservação colaborativa e áreas protegidas. Tem uma trajetória aí de quase quatro décadas dedicada à gestão, prática, liderança, pesquisa e disseminação sobre áreas protegidas, conservação da natureza, ordenamento territorial, povos e comunidades e seus territórios tradicionais de movimento sustentável. Ele atualmente atua como consultor e pesquisador independente, focando em temas como conservação colaborativa e relações entre sociedade e natureza. É doutor em Geografia também pela Universidade de São Paulo, onde desenvolveu a tese sobre História, Organização Social e Gestão Territorial Comunitária no Arquipélago Bolama Bijagós e Contexto Regional na África Ocidental. É mestre em Engenharia em Planejamento Geológico e Geotécnico também pela Universidade de São Paulo, onde desenvolveu a dissertação sobre Planejamento Regional e Urbano da região Estuarino Lagunar de Iguapa e Cananeia, que fica no litoral extremo sul de São Paulo. Graduou-se em Geologia também pela Universidade de São Paulo. Foi presidente e diretor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o órgão federal responsável pelas unidades de conservação no Brasil. Liderou a iniciativa global na Amazônia Viva da Rede WWF, o Fundo Mundial para a Vida Silvestre. Também foi dirigente da WWF no Brasil. Coordenou o projeto da União Internacional para a Conservação da Natureza na África Ocidental, em Guiné-Bissau. Foi consultor internacional em temas como Patrimônio Mundial, em Galápagos, Equador, Moçambique e outros países. E foi técnico e dirigente da Fundação Florestal de São Paulo, da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo e da Sudelta, atuando principalmente no litoral paulista e no Vale do Ribeiro. Coorden, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o convite e compartilhar com a gente a sua experiência. Qual a palavra? Fica à vontade, Paulo. Muito obrigado, professor Magela Sávio. Obrigado a todos os colegas. Alguns já em segunda, terceira, quarta interação, tornando aí um caminho alegre, feliz, de construção de amizade, com esse corpo docente tão capaz e ativo do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, do campus Barbacena. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui e espero contribuir à discussão do tema de áreas protegidas, trazendo talvez mais questionamentos do que de certeza, mas fruto dessas quase quatro décadas de experiência. Eu vou compartilhar a minha tela justamente para ir para a apresentação e eu queria mencionar que a apresentação está bastante extensa e, portanto, eu vou passar rapidamente em alguns temas para ficar, e os slides ficarão, depois eu passo uma versão final para o professor Magela Sávio para ele poder distribuir para quem tiver interesse. Em conversa com o Magela, esses foram os temas que a gente achou que era interessante apresentar. Acho que alguns elementos disso aí a gente passa sem muita atenção, e eu acho que vale a pena a gente voltar a buscar os fundamentos para poder depois questionar o momento atual e para onde nós vamos. Eu queria começar lembrando que a natureza faz bem e ela, por incrível que pareça, faz bem de várias formas, até quando a gente vê uma imagem. Então, esse momento, o momento da gente respirar, para mim, olhar essas imagens é como se eu pudesse fazer a alma, o cérebro e o coração respirarem um pouco mais e voltar para o foco que interessa, posicionar onde a nossa atuação faz sentido. Então, eu vou passar pela importância das áreas protegidas, focando basicamente um indicador, que é o desmatamento, que é um indicador mais consistente, mais fácil, mas não o único que poderia averiguar a importância das áreas protegidas. Vou passar por várias definições para tentar consolidar o conceito do que são as áreas protegidas, principalmente no seu sentido mais estrito, que no Brasil a gente chama de unidade de constelação. Acho que o momento é fundamental para a gente pensar como estamos em termos de cumprimento de metas e objetivos globais, que deveríamos estar reavaliando agora em 2020, mas com a pandemia a conferência da ONU sobre biodiversidade foi adiada para o próximo ano, em Kunming, na China, esperamos que ocorra. De qualquer forma, é o momento de avaliar o que nós fizemos e projetar a próxima década. Então, esse momento é muito particular, muito especial. Mas aí eu volto a pensar um pouco na história das áreas protegidas para que esse momento possa ter esse significado de evolução de conceitos e paradigmas e algumas ideias que eu tenho e para onde vamos. E terminarei fazendo algumas reflexões de considerações finais sobre sistemas de áreas protegidas, que eu poderia dizer um gigante desconhecido ou esquecido, e algumas recomendações finais. Eu vou tentar ver se eu consigo projetar um vídeo aí de dois minutos, porque eu acho que ele é muito significativo. Foi o vídeo que nós fizemos quando eu estava no ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente e a cooperação alemã, e eu acho que ele vale a pena. Obrigado. 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 Eu acho que ele não está rodando para a gente, Cláudio. Perdão, Majão. Ele não está rodando aqui. Tem esse problema, às vezes, de que a tela não se compartilha totalmente. Então, sinto muito. Infelizmente, vamos em frente. E depois eu coloco à disposição o vídeo. Peço desculpas por esse tempo. Então, que elementos que a gente podia apresentar sobre a importância das áreas protegidas? Como eu disse, o indicador que eu vou usar é o desmatamento. E a gente, nessa imagem de hoje mesmo, do INPE, mostra a Amazônia com essa coloração amarela, com as áreas desmatadas, quase que delimitando áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas. E, usando aí alguns números, como, por exemplo, o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, e fazendo as comparações com os dados do PRODES, a gente sabe que existe desmatamento nas áreas protegidas. Mas, comparando o desmatamento com a área total da Amazônia, a gente tem aí 0,2%, 0,3% em 2019. E as unidades de conservação têm 10, 20, 30 vezes menos. Então, apesar de ser quase que inadmissível ter desmatamento das unidades de conservação, não faz sentido dizer que elas estão se degradando como o resto da área. Esse exemplo muito clássico de Rondônia mostra justamente que as áreas que não foram desmatadas são as áreas que foram definidas como terras indígenas em unidades de conservação. Mesma comparação para terras indígenas, agora com a Amazônia legal, também aí um pouco menos do que a Amazônia, o bioma amazônico, o desmatamento de 2019 equivale a 0,2% do total da Amazônia legal. Mas, dentro das terras indígenas, é 0,01% do céu. Portanto, 20 vezes menos do que a média da Amazônia legal. E a gente tem também figuras bastante similares, nesse caso mais recente, mostrando com destaque justamente o parque indígena do Xingu, onde o desmatamento fora é muitíssimo mais importante do que dentro. Mas não é só na Amazônia, que é um caso clássico, já clássico, mas a gente tem o caso clássico também do Parque Nacional de Iguaçu, mostrando aí as fronteiras absolutamente nítidas entre o que é a unidade de conservação e fora dela. E nessa mata atlântica de interior, essa mata atlântica semidecidual, sobrou muito pouco dela. E onde sobrou, normalmente, são áreas protegidas. Então, tem, às vezes, circulado por aí nas mídias sociais, essa é a versão original, e às vezes tem circulado dessa forma, com variações, uma brincadeira mostrando que, no passado, a gente construiu uma cerca para nos defender da natureza que era selvagem frente a nós. Então, quando começa a agricultura, o sedentarismo, o homem construiria a cerca para defender a produção, a sua moradia, a sua prole dessa natureza selvagem. A evolução foi de tal forma que, hoje, nós voltamos a usar as cercas, mas para proteger a natureza de nós mesmos. E aí tem uma situação atribuída ao Lutzenberger que uma sociedade que precisa proteger a natureza de si mesma não pode estar certa. E eu, de fato, acho que isso é um sinal de uma sociedade doente. Mas o fato é que ela é... A sociedade que nós vivemos não é sustentável no seu campo mais amplo. Então, em função disso, a minha descrição das áreas protegidas é que elas são, de fato, reconhecidas, comprovadas, o melhor instrumento que a humanidade já inventou para conservar a natureza e os valores associados. E também permitem o acesso a essa natureza. E a perspectiva que eu quero deixar para vocês é que nós precisamos trabalhar mais nesse acesso justamente para que as áreas protegidas possam não só proteger a natureza, mas também defender a diversidade social, os direitos das populações tradicionais e até ser um elemento de redução da desigualdade. Eu advolvo, reconheço, eu leio e defendo que o direito à natureza é um direito humano fundamental de quarta geração e que, portanto, ele seria fundamental de ser distribuído, de ser acessível de forma mais igualitária na nossa sociedade. Pois, o que é uma área protegida, por fim? É importante a gente lembrar que o termo área protegida, no Brasil, pode ter diferentes sentidos. eu uso no sentido mais amplo, mas ele também é o que no Brasil nós chamamos de unidade de conservação usada em outros países e em outras línguas. Então, a gente poderia dizer que uma área protegida, estrito senso, é o que corresponderia à unidade de conservação. E aí, com todas as suas categorias, eu ponho de propósito uma APA provocando para a gente lembrar que cada categoria tem as suas características, eu não vou aprofundar nas categorias, mas o que eu acho que é fundamental é a gente não querer que uma APA funcione como um parque nacional, uma reserva extrativista funcione como uma reserva biológica ou coisa do tipo. Cada uma tem suas características e seus objetivos. De qualquer forma, o que a gente pode ver, e eu passo em seguida nas definições para vocês verem mais rapidamente, é que são quatro elementos. Ela é uma área que tem objetivos de conservação. Essa área é delimitada, ela é criada, estabelecida por mecanismos legais ou por outras formas de estabelecimento e tem uma gestão específica. É importante a gente prestar atenção nesses dois últimos itens. Do ponto de vista internacional, formal, nem sempre se obriga a que uma área protegida seja definida por mecanismos legais. pode ser uma área tradicional de comunidades. E é fundamental que ela tenha uma gestão específica, o que diferencia do que a gente chama, por exemplo, de área de preservação permanente, as APTs, no Brasil, que são áreas que são, por fim, protegidas, mas que não são geridas de uma forma especial, específica. Eu uso essas três definições. A definição oficial brasileira, a definição da UICN, que tem o maior respaldo internacional, e a definição da Convenção sobre a Universidade Biológica, que é, digamos, o tratado, o convênio, o acordo internacional, governamental, portanto legal, oficial, com força de lei, mais importante do mundo para esse tema. E aí esses quatro itens voltam a aparecer nessas três definições. O que proteger, a necessidade de uma delimitação clara, os mecanismos do seu estabelecimento, inclusive os mecanismos legais, e a gestão e a governança, que não são a mesma coisa, mas que às vezes se confundem na fala das pessoas, até na minha. Eu queria chamar a atenção para essa questão dos objetivos de conservação, porque isso vai diferenciar um outro tipo de área protegida que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, nessas três definições, esse objetivo de conservação da natureza, da biodiversidade, objetivos de conservação, subentendido aí, a biodiversidade, os ecossistemas, a natureza, nessas três definições, esse elemento está presente. E, em alguns casos, de forma mais explícita que outros, a gente tem na própria definição a questão dos outros valores, inclusive os valores culturais. No caso do Brasil, é importante a gente não ler os itens da legislação de forma isolada. Então, se não está na definição de uma unidade de conservação, a questão cultural permeia em vários momentos, vários artigos da lei do SNUC, da lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E eu queria lembrar que as unidades de conservação não surgem do nada a partir da lei chamada lei do SNUC, a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Obviamente, ela tem uma história de áreas protegidas anterior, e eu vou passar por isso mais tarde, mas o fundamental é que ela está ancorada na Constituição. E a lei do SNUC, ela explicitamente regulamenta os itens da Constituição. E eu gosto também de lembrar que a Constituição diz que a defesa desse meio ambiente ecologicamente equilibrado ela é um dever do poder público, mas também da coletividade. Portanto, não cabe a nós esperarmos que os governos façam tudo sozinhos e que a gente apenas cobre e atire pedras. É importante aqui a gente ir um pouco além das unidades de conservação, queria até lembrar de um item que eu não mencionei, embora as unidades de conservação através da lei do SNUC regulamentem esse artigo e alguns incisos, alguns itens específicos desse artigo da Constituição brasileira, em nenhum lugar se diz que são só as unidades de conservação. Então, existem outros espaços territoriais especialmente protegidos que atendem também ao previsto na Constituição. e aí a gente tem uma terminologia que está entrando recentemente no cenário internacional que traz mais confusão para nós ainda. A Convenção sobre a Diversidade Biológica define seus planos estratégicos. O plano de 2011 a 2020, que foi aprovado em 2010, tem uma importância particular porque ele foi uma daquelas decisões, daqueles planos que pegou, pelo menos em áreas protegidas. E aí há um esforço significativo do mundo de tentar alcançar essas metas e eu vou discutir isso com mais detalhe. Mas a meta da Aichi 11, eu vou apresentar duas versões dela em espanhol e inglês, ela não define só unidades de conservação, mas também os outros mecanismos espaciais eficazes de conservação, que alguns dizem outros mecanismos efetivos de conservação baseados em áreas, numa tradução mais literal do inglês que eu não aprecio tanto. É importante lembrar que a convenção ela não obriga os países a fazerem isso, ela acorda metas e ela define o que ela pode receber como relato dos países no sentido de cumprimento dessas metas. E aí essas Omex ou o que a UICN tem começado a chamar de áreas conservadas que para nós no Brasil se confunde com a terminologia brasileira de áreas protegidas que não são unidades de conservação, elas justamente fazem parte desses objetivos e tem agora a partir de 2018 oito anos depois da definição do plano estratégico as regras para definir o que são ou não são esses Omex ou áreas conservadas. Essa é a decisão e aqui tem a definição e eu vou direto a o que caracteriza a definição do que pode ser relatado pelos países como alcance da meta em áreas conservadas ou outros mecanismos espaciais eficazes de conservação. Primeiro, elas não são áreas protegidas no sentido internacional, então elas não são unidades de conservação. Isso quer dizer que ou elas não têm esse objetivo explícito de conservação ou por algum motivo elas não entraram no sistema, como por exemplo o fato de um privado que protege a sua área mas não quer transformá-la em uma RPPM. É uma área comunitária gerida também com objetivo de conservação, mas que não é reconhecida pela legislação como uma unidade de conservação ou uma área protegida nas estrelas do centro. Mas ainda assim elas têm que ser definidas espacialmente, elas têm que ter a gestão, uma gestão relativamente específica como é a das unidades de conservação, alguém que preste contas, que possa falar por elas e elas têm que comprovar resultados de conservação. Afinal, são outros mecanismos eficazes de conservação. Então, para isso se supõe um monitoramento. E no caso do Brasil, a gente pode pensar uma série delas que poderiam ser consideradas, eu tenho um pouco mais de dificuldade com as reservas legais, mas várias dessas outras poderiam ser, inclusive, algumas áreas urbanas que tenham importância para a biodiversidade e que demonstrem resultar em uma conservação. Mas as terras indígenas, não há dúvida nenhuma, vários outros territórios tradicionais, muitas áreas militares são muito importantes, as grandes unidades de conservação, os grandes mosaicos de áreas marinhas que a gente conseguiu criar em 2018 tinham essa relação com os militares e o decreto que tirou os mosaicos atribuiu uma gestão compartilhada ao UCM-Bio e à Marinha do Brasil, mas há uma série de outras áreas militares e às vezes até mais no centro-sul do país, em áreas mais, digamos, atropizadas que guardam um valor de conservação da natureza importante e vários outros. Aí, uma referência de bibliografia, obviamente, espero que vocês anotem e lembrem, eu vou disponibilizar a apresentação depois do PDF. Territórios tradicionais, portanto, é um outro tipo de área protegida. No Brasil, a gente já chamava assim, tem o Plano Nacional de Áreas Protegidas, que reconhece terras indígenas, territórios quilombolas. Os tipos de governança da UCM assumem também áreas protegidas ou unidades de conservação geridas ou governadas por governos, por privados e por comunidades. Então, de alguma forma, os territórios tradicionais podiam entrar e agora mais ainda com a definição das áreas conservadas. E a terminologia, inclusive, internacional para esses territórios tradicionais acho que influenciou esse termo de áreas conservadas. Então, são áreas de comunidades onde as comunidades têm uma relação íntima com esse território. Aí, eu tenho um exemplo de uma que é reconhecida como unidade de conservação, mas existem outras. Só lembrar que existe aí na legislação uma definição, às vezes polêmica, às vezes questionada. Há também o esforço atual de cancelar uma série dessas definições, mas isso está encorado na Constituição. Existe a previsão de proteção da diversidade cultural também na Constituição e, de forma explícita, dos indígenas e dos quilombolas. Internacionalmente, a gente correlaciona isso com os icas, ou, como em espanhol e línguas latinas tem sido chamado, de ticas, que são essas áreas que estão aí. Eu fiz questão de deixar a cópia da página web para ter, inclusive, o link disponível, etc. E, no Brasil, eu coordenei um relatório que foi publicado há poucos meses atrás, um relatório bastante extenso e com resumo executivo e depois uma versão intermediária em inglês. Essa versão do executivo e o relatório completo são volumes separados, que um pouco tentam entender o que são, o que corresponde aos ticas no Brasil. E, aqui, a definição em português que a gente usou é de territórios e áreas conservadas por povos indígenas e comunidades tradicionais e locais. E aí, os números levantados por esse relatório são bastante significativos em algumas áreas e a gente vê que existe uma série de outras comunidades e aí vai os retireiros, geraizeiras, os pescadores artesanais, etc., não são reconhecidos de forma explícita se não estiverem em reservas extrativistas ou em acertamentos diferenciados. Nesse caso, a estimativa dos dados federais são de, talvez, seis milhões de pessoas, o que significa que talvez cinco milhões seriam desses grupos sociais culturalmente diferenciados e não estão suficientemente reconhecidos. É importante mencionar que esse relatório não faz um mapeamento, ele faz uma avaliação do contexto legal e da implementação das políticas públicas, mas que há duas outras iniciativas, uma do do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais com o Ministério Público Federal, de fazer um cadastro de territórios tradicionais e, recentemente, o apoio de uma ferramenta liderada pelo ISPM e IPAM e Rede Cerrado para facilitar uma autodelimitação e iniciar um processo de construção de um território reconhecido. Do ponto de vista internacional, portanto, os ticas não são uma categoria como os OMECs ou as áreas conservadas formalmente definidas, mas um tica pode ser uma OMEC ou um OMEC, uma área conservada e ele tem essa característica da autodeterminação, auto-identificação e, portanto, do auto-solicitação da própria comunidade para o cadastro. E isso não significa uma nova categoria legal, as comunidades às vezes questionam, é uma possibilidade de um registro internacional para facilitar o entendimento internacional do que se trata e, a partir disso, buscar os caminhos de ser melhor reconhecido. no caso existe um chamado consórcio tica que é uma conjugação de representantes de comunidades e especialistas que define que essa área é uma área com uma estreita conexão entre a comunidade e o seu território, que existe uma gestão, uma governança e que os resultados são positivos em termos de conservação da natureza e bem-estar dessa comunidade. O nosso relatório chamou a atenção para inúmeros casos de conflitos, onde essa gestão ou essa governança não é completa, portanto, os resultados não podem ser assegurados por parte da comunidade. Eu fiz questão de colocar aqui uma tentativa de definição minha do que são parques urbanos. Diferenciadamente de praças, os parques urbanos normalmente são áreas maiores ou que exigem uma gestão específica. E, nesse sentido, eles podem também se aproximar do interesse de OMECs ou áreas conservadas, se tiverem uma importância para a biodiversidade. Eles normalmente compõem um sistema que não é o sistema de idade e conservação, mas que é um sistema de áreas verdes, áreas naturais, áreas protegidas ou unidades de conservação e áreas verdes, que é bem a característica da gestão municipal, mas que, muitas vezes, pode ter uma função importante para a biodiversidade. Não é somente o caso de parques nacionais ou unidades de conservação no tecido urbano, mas é também o fato de que há áreas que não são reconhecidas comunidades de conservação podem ter um valor para a conservação da biodiversidade, portanto, ser reconhecidas como uma área conservada. Bom, aqui é onde eu vou passar mais rapidamente. Primeiro, ter atenção sobre o que é a meta ICHE-11 e, em seguida, passar para um cenário global, latino-americano e brasileiro. Então, eu fiz questão de usar aqui o texto oficial em espanhol, mas com a clareza de que ele tem um erro fundamental e eu vou apresentá-lo em seguida. Mas, o Plano Estratégico de Biodiversidade Global 2011-2020, que, portanto, está se concluindo, ele tem na sua meta ICHE-11, a mais importante para nós, para esse tema, de áreas protegidas, uma meta quantitativa e aí, muitas vezes, se para nisso, isso é um equívoco completo. até o acompanhamento, monitoramento internacional acompanha os outros critérios, como, por exemplo, de representação ecológica, conectividade, gestão eficaz ou efetiva e uma gestão equitativa, mas de forma fragmentada. Na verdade, a meta fala em um conjunto de critérios e, sem o conjunto ser atendido, a meta não é atendida. E eu queria chamar a atenção que, em inglês, fica muito mais claro que não são unidades de conservação de um lado e áreas conservadas ou OMEX de outro, mas é um sistema de áreas protegidas e áreas conservadas. Um sistema de unidades de conservação e áreas conservadas, como está claríssimo na meta, na sua redação em inglês. Então, o que normalmente faz monitoramento das áreas protegidas de nível internacional é o Centro de Monitoramento Global da Conservação, que é vinculado ao PNUMA, ou ao ONU Ambiente, Programa da Nações Unidas para o Ambiente, agora chamado ONU Ambiente, porque tem uma autonomia relativa, e ele tem uma associação com a UICN e com a Comissão Mundial de Áreas Protegidas. E, como vocês podem ver aí, os valores de áreas protegidas terrestres estão próximos da meta, mas aqui é só a cobertura, como eles chamam, e não aquele conjunto de critérios. Na parte marinha, também cresceu muito, e eu vou passar rapidamente por esses pontos segundo aqueles critérios. Então, esse é o mapa mundial de áreas protegidas, com algumas concentrações bastante fortes, e aí a gente tem aí um trecho da Europa de leste, Amazônia, e algumas áreas marinhas se destacando, um crescimento fenomenal recente das áreas marinhas, inclusive dentro, particularmente dentro das áreas de jurisdição nacional, considerando aí as zonas econômicas exclusivas, não só o mar territorial, e muito menos nas águas internacionais, por falta ainda de acordos internacionais a respeito. Como vocês podem ver, o Brasil não está tão mal se a gente atribuir só esse item de cobertura, ele teria atingido a parte terrestre e, em grande parte, a parte marinha costeira também, com esses mais de 10%. Entretanto, como eu dizia, são vários critérios e o acompanhamento internacional vai um por um, e esse tipo de um por um de forma separada complica um pouco, mas é melhor do que pegar só a porcentagem da chamada cobertura. Então, um dos itens é a representação ecológica, a Amazônia está bastante melhor situada em pequenos trechos do Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal, mas, de um modo geral, quase metade, um terço do Brasil ainda pouco protegido e nós sabemos a diferença de proteção do que nós chamamos de biomas. Aqui, normalmente, se usam as ecoregiões, não os nossos biomas. Isso para as ecoregiões marinhas, onde a grande ausência de conservação no caso da costa brasileira seria no sul, com menor representação, e também, do ponto de vista de alto mar, houve uma evolução muito grande, recente, mas ainda não atingiria as metas internacionais. Do ponto de vista da representação ecológica, há uma interpretação também de áreas especiais de importância, isso está no texto da meta ICH11, e a gente pode ver que o Brasil está atrás do que muitos outros países, curiosamente, em termos de definir o que a gente chama de áreas chave para a biodiversidade, as key biodiversity areas. Então, não é que não tenha só suficiente cobertura de proteção, é que existem poucos QBAs definidos ainda no Brasil relativamente ao seu nível de biodiversidade. Em termos de efetividade de gestão ou eficácia de gestão ou efetividade de manejo, a gente tem, na verdade, uma distorção que o que se consegue medir é o fato de que se os países aplicam a ferramenta e não, se a qualidade do resultado é que as áreas são geridas de forma eficaz, ou os sistemas são geridos de forma eficaz. Então, com a aplicação dos sistemas, o Brasil não fica tão mal, embora a gente saiba que isso ocorre muito mais na esfera federal, intermediariamente nos estados, muito pouco nos municípios e áreas privadas e até nas outras áreas conservadas. Em termos de conectividade, também existem sistemas internacionais, mas só para a área terrestre. E aí, nesse caso, por país, o Brasil se destaca novamente por causa da Amazônia. Então, a Amazônia acaba elevando sempre as nossas médias, sabendo que a outra metade do país é sempre muito mais baixa em termos de cobertura, de conectividade, etc. A integração na paisagem não tem uma medição, claro, não tem um indicador. E aí, uma avaliação qualitativa grosseira acaba ficando apenas ilustrativamente no sentido de mostrar se as áreas estão em meio ainda menos degradado ou não. E, claramente, de novo, o Brasil, metade do país é bastante degradado e a outra metade bastante conservada comparativamente. Se a gestão é equitativa, novamente, a gente não tem um indicador geral, a gente tem metodologias que são aplicadas para casos específicos, mas a gente começa por entender que os tipos de gestão, os tipos de governança definidos pela UICN são bastante diferenciados. Eu agora tenho trabalhado um pouco em áreas protegidas locais, áreas protegidas e conservadas locais, a serviço da UICN, uma parceria com a cooperação alemã, a gente está até tentando montar um grupo de trabalho sobre o tema na América Latina, talvez global, e fica claro que, por exemplo, as unidades de conservação locais são muito pouco representadas nos cadastros, no caso, o cadastro brasileiro, assim como as RPPNs e, portanto, no cadastro global. De qualquer forma, a gente vê que o que existe de dado mundial, o melhor dado possível, há uma distribuição ainda muito concentrada em governos e em governos nacionais. E lembrar que o objetivo não é só a natureza, mas é atender o desenvolvimento humano de qualidade. Na América Latina, a gente tem níveis normalmente melhores. E esses níveis melhores, vocês podem ver aí, eu peguei um relatório recente mostrando um crescimento concentrado das áreas terrestres há poucas décadas e das áreas marinhas praticamente na última década só. E esse nível das áreas terrestres teve uma influência muito grande da Amazônia e do que o Brasil fez. No caso das áreas marinhas, o Brasil seguiu um exemplo do Chile e também foram significativos casos do México e outros. Essa é a cobertura, de novo, a gente vê concentração na Amazônia, uma perspectiva que eu não tinha muito clara na Patagônia chilena e alguns trechos marinhos. e a gente tem pelas cores uma diferenciação também de época, onde as áreas marinhas ficam claramente demonstradas que, exceto algumas, aí Galápagos e o Caribe, o resto tudo é bastante recente nesse azul mais escuro. Do ponto de vista da proteção internacional, novamente, o Brasil tem vários casos e acho que em termos de reserva da biosfera a gente tem um avanço significativo e até teve nessa época que eu estive no governo federal entre 2015 e 2018 um crescimento também de áreas Ramsar, uma perspectiva de sítios Ramsar regionais, como os manguezais amazônicos. Mas, do ponto de vista do patrimônio mundial, acho que estamos muito atrás, ou seja, temos muito mais patrimônio mundial reconhecido na área cultural do que na área natural. novamente, a distribuição dos tipos de governança e aqui também as categorias, mostrando, inclusive, o crescimento importante da categoria 6, que, para nós, corresponde a reservas extrativistas, reservas do governo sustentado e florestas nacionais. E aí, novamente, a visão de que não interessa a competição entre a categoria A, B ou C, gestão por A ou por B, interessaria a gestão do sistema, a integração e a complementariedade. Do ponto de vista da representação, aqui fica claríssimo de novo que a gente tem uma concentração de áreas mais protegidas na Amazônia e alguns trechos mais próximos do litoral, e muito menos em outras áreas. E aí, aqui destaca muito o caso da Caatinga, muito menos protegida do que as demais. Os campos sulinos no Brasil e o Pantanal também no Brasil são relativamente menos protegidos também, mas aí, comparativamente à Caatinga, mais compensado pelos países vizinhos. Esse é o relatório que eu usei, foi preparado para o congresso que eu coordenei, que foi o congresso latino-americano em Lima no ano passado. E essa é uma imagem do encerramento, do trabalho espetacular dos jovens também, das mulheres, dos indígenas, vários grupos, governos locais, grupos de surfistas defendendo reservas de surf, de trilhas defendendo as trilhas de longo curso, etc. Só para mencionar que nós já temos aí os três produtos, a declaração de Lima, o relatório do congresso e o relatório técnico disponíveis e que alguns deles ainda vão ser aprimorados, mas na sua versão 1, pelo menos, o relatório do congresso, o relatório geral do congresso, que eu sou responsável, ele já está pronto, mas vai ser ainda melhorado, revisado. E a declaração de Lima com alguns impactos importantes. Acho que o que teve de característica, e eu vou voltar nisso, é de diferentes grupos sociais atuando para a eficácia das áreas protegidas e, sobretudo, para sistemas de áreas protegidas e conservadas. E uma menção, e aí foi muito importante a participação da vice-ministra de meio ambiente da Costa Rica, mas também de dirigentes da Colômbia, do próprio Peru e outros, que puxaram, o México, que puxaram a meta de conservação para 30%, que é o que tem se defendido para a próxima década. Como é que está o Brasil? E aí, quando a gente faz análise, essa é uma análise minha que eu vou apresentar, de forma a usar os outros critérios, acho que a gente fica muito pior na ficha. Então, essa é uma tabela que eu construí para a relatória da sociedade civil sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, e eu fiz uma escala não alcançada e muito longe até alcançada com alguma folga. E uma escala que permite a gente perceber que a coloração da tabela que eu mostrei mostra que a gente está muito longe de alcançar. E o verde normalmente aparece só na Amazônia. Então, por bioma, que é bastante insuficiente, no meu entender, para a questão da representação ecológica, mas que é uma repartição brasileira que a gente consegue mais dados e é uma primeira aproximação da diversidade ecológica e, portanto, da representação e também a última coluna da direita é o Brasil como um todo. Então, em termos de cobertura, a gente pode ver que a Amazônia alcança relativamente e o Pampo é o que fica mais atrás. Aí, de novo, custando só o Brasil. E, na média, a gente tem aí, digamos, uma posição brasileira que alcança, mas que é desigual internamente. Do ponto de vista da representação ecológica, a Iden, a Amazônia alcança com dificuldades. Tem várias ecoregões da Amazônia. Eu fiz um estudo da Pan-Amazônia sobre o nível de proteção das ecoregiões terrestres de água doce há poucos anos atrás, mas a gente vê que os demais, e aqui não é só o Pampa, mas também a Caatinga se destacam e, em seguida, o Pantanal com menor proteção, que são os biomas que têm menos unidades de conservação e também outras áreas conservadas. Se a gente pensar em conectividade, a gente tem aí justamente essa mesma característica, mas, em alguns casos, a gente alivia um pouco a situação em relação à meta muito negativa. O esforço de conectividade é significativo. Então, como resultado, no meu entender, a Amazônia não alcança a meta a este, mas está próxima, combinando todos os critérios. E as que estão mais longe de alcançar são justamente Pantanal, Pampa e a Caatinga, ou Caatinga, Pampa e Pantanal, ficando aí de forma intermediária o Cerrado e a Mata Atlântica, resultando numa atribuição média para o Brasil. Então, comparativamente àquilo que foi apresentado antes no nível mundial e até no latino-americano, e sobretudo no mundial, a gente vê que uma análise mais criteriosa, mais aprofundada e específica nossa, quando a gente usa os critérios de forma combinada, a gente tem deficiências muito graves. Quando a gente vê a cobertura, quando compara com muitos países, a gente está relativamente bem. Por que isso é importante? Nós estamos aí numa crise, que muitos falam uma crise múltipla de clima, mas no nosso caso aqui interessa, a gente vê a crise de conservação da natureza, chamada crise de biodiversidade, e as relações dela com essas outras crises, como, por exemplo, a climática. E por que a gente precisa de novas coisas? Tem esse relatório recente, que saiu no ano passado, do painel mundial de ciência e políticas públicas sobre biodiversidade e ecossistemas, mostrando aí que a gente tem grande parte dos tipos de ecossistemas bastante degradados, a gente tem um milhão de espécies com risco de extinção, a gente tem também uma degradação relativa à nossa capacidade produtiva, influenciando a água e a pesca que a gente usa para produzir alimentos. E o risco grande também de a gente ter não só o colapso das pescas, mas ameaça as cidades costeiras pelas mudanças climáticas. E, novamente, a perspectiva de que a gente tem que cada vez mais conservar biodiversidade relacionando a esses outros objetivos e métodos, inclusive globais, como o das mudanças climáticas e o do desenvolvimento sustentável. E aí que vem essa demanda, ou seja, já tem alguns anos que a ciência vem demandando uma proteção mais forte e mais ampla. E aí chegou-se a se falar em 50%, e vários ainda defendem, mas o mais consistente é a proporção de 30%, incluindo as unidades de conservação e as áreas conservadas. Aí, de novo, é tão importante a gente ter agora mais claro esse conceito de áreas conservadas, porque, se no passado a gente, digamos, chegou tarde, com a definição só em 2018, uma meta que era para 2020, para 2030, provavelmente, a gente vai ter o aproveitamento dessa definição desta década para a próxima. E isso tem que ser entendido não como uma dispersão, mas com o esforço de trazer outros atores sociais, outros agentes para a conservação e para melhorar a qualidade de conservação do que eles fazem. Esse é o artigo que acho mais importante para ser estudado nessa perspectiva do que a gente deve defender para a próxima década. aí eu vou fazer uma reflexão mais conceitual da evolução das áreas protegidas para chegar onde nós estamos hoje. A gente costuma falar que o mundo das áreas protegidas, no nosso caso das unidades de conservação, começa em Yellowstone. Alguns discutem que Yosemite teve algumas coisas antes e tal, mas, na verdade, esse é o paradigma dos parques nacionais. Antes dos parques nacionais, a gente tinha uma situação de existência de áreas protegidas, mas sem um padrão internacional. E, pelo menos, esses três tipos são reconhecidos cada vez mais. Quanto mais a gente estuda a história da constelação, mais se identifica que tinha importância em maior número sítios sagrados, áreas de restrição de caça para permitir a caça da elite com mais facilidade, e áreas de proteção de recursos, como nós temos em alguns casos no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, com proteções antes da criação de padrão de parques nacionais. E aí, o exemplo dos nossos indígenas, mas, obviamente, os sítios sagrados, têm também relação até com as religiões mais modernas. E a gente tem um trabalho fenomenal pela Érica Fernandes Pinto sobre os sítios sagrados do Brasil, usando vários tipos e vários exemplos. O paradigma dos parques nacionais foi muitíssimo importante. Foi por causa dele que nós temos hoje esse conceito global. Então, ele foi centrado em alguns aspectos, conservação da natureza e o turismo, mas ele permitiu essa padronização, essa internacionalização. Foi, talvez, pela importância do país, Estados Unidos, onde ele nasceu, mas também pelo fato de que ele trazia características que outras nações, outros países adotaram. E depois foi adotado também pelas Nações Unidas, depois a própria UICN, sendo bastante importante encarregar esses padrões e a melhoria dos guias. Ele tem muitos problemas. Normalmente se vê aí a questão do desrespeito às comunidades tradicionais, porque ele, de certa forma, foi feito com uma visão de nostalgia de quem estava se urbanizando, querendo proteger um ambiente fora, sem prestar atenção quem é que estava nesse ambiente fora das cidades. Mas também, e aí é um aspecto que nem sempre é lembrado, porque ele era uma afirmação da nacionalidade em construção das novas Europas. Essas novas Europas que estavam em guerra, em processo de conquista. Não é à toa que ele teve uma acolhida inicial muito forte em áreas das chamadas novas Europas, como a Austrália, o Sul da África do Sul e a própria América Latina. Então, esse paradigma foi fundamental, mas ele tem problemas. E ele sempre trouxe benefícios que a gente continua considerando positivos. Mesmo sem o uso direto, a gente tem, por exemplo, nesse caso aí, o benefício da melhoria da reprodução dos estoques pesqueiros fora do Parque Nacional pela existência da Unidade de Conservação. Em 2003, no Congresso Mundial de Parques em Durban, África do Sul, houve aí algumas apresentações, inclusive previamente na preparação do Congresso, demonstrando que a gente já estava com o novo paradigma. E esse é o nome que passou a ser usado, o novo paradigma, e ele tem características de que as áreas protegidas da Unidade de Conservação não são só geridas por governos nacionais, não são só com objetivos de conservação e turismo, mas tem vários outros tipos de uso, como, por exemplo, no caso nosso das reservas extrativistas, que teve acolhida no Congresso Mundial de Parque de Caracas em 1992. E a forma de gerir também uma perspectiva mais voltada para a integração e desenvolvimento, entendendo mais os processos ecológicos, com múltiplos atores sociais e assim por diante. Então, para nós, a reserva extrativista é um símbolo que mostra esse novo paradigma e é reconhecida, foi reconhecida pela lei de Sluke, embora existia antes, como uma unidade de conservação. então, novamente, aí tem uma tabela que eu apresento a partir desse autor, o Adrian Phillips, que procura comparar em mais detalhe, mas, em linhas gerais, eu já apresentei e eu não vou passar no detalhe de cada um pelo tempo. Eu entendo que nós talvez precisamos rever qual é o paradigma atual. Eu entendo que hoje, na prática, a gente tem muito mais acordos, parcerias, complementaridades e diferentes tipos de arranjos entre os atores sociais e que isso precisa ser reconhecido porque ele existe de fato, mas porque ele é possivelmente benéfico para uma gestão que nós precisamos. E isso é o que eu estou chamando da conservação colaborativa que talvez possa significar um novo paradigma ou um aprofundamento do, um novíssimo paradigma ou um aprofundamento do novo paradigma definido pelo Filipe. O que é a conservação colaborativa? Então, a gente começa justamente dessa questão do não, não pode, não pode, não pode e não diz muito o que pode e aí as áreas protegidas às vezes se tornam inimigas da sociedade. Como é que a gente vai reconhecer que aquela área me pertence se tudo que eu trago de referências culturais, de interesses, chego lá e tem algum tecnocrata que me diz não pode, não pode, não pode. Então, a conservação colaborativa, eu estou ainda estudando meu pós-doutorado exatamente para definir isso de forma colaborativa, é reconhecer que já existe inúmeros atores sociais que contribuem para a eficácia das áreas protegidas. Inclusive, no caso mais clássico dos parques nacionais, então, um parque ingerido, no nosso caso, pelo ICNVIL, tem uma quantidade de parcerias incrível e, sem elas, a gente não consegue eles. E acreditar que uma instituição sozinha, pública ou privada, ou comunitária, e ainda mais a mais poderosa delas no Brasil, o ICNVIL, uma instituição pública, que é bastante frágil, mas é mais forte do que muitas, depende, às vezes, da comunidade local, depende de uma parceria comercial, por exemplo, com a possessão de serviços para apoio à visitação, depende da parceria com instituições de pesquisa e assim por diante. Então, esse reconhecimento vai para um lado, além disso, é a busca de que, uma vez percebido que as áreas protegidas, elas, às vezes, têm o risco de se afastar da sociedade e que a sociedade e vários grupos colaboram com a sua eficácia, então, é buscar uma gestão mais aberta, mais participativa, mais inclusiva e que viabilize, inclusive, o engajamento de uma parcela importante da sociedade para que a gente possa superar a deficiência que nós temos de apoio social por consequência de orçamento, de pessoal, etc. A questão da equidade, para mim, é fundamental. Eu queria lembrar que ela está baseada em três pilares principais. O reconhecimento de direitos, e esse reconhecimento de direitos não é só de comunidades tradicionais, o direito, por exemplo, da população nas periferias das cidades, de ter o acesso ao verde, para a saúde, para o lazer, para o conhecimento e para atividades religiosas, etc. Os procedimentos que envolvam a participação dos diferentes grupos da sociedade, a distribuição dos benefícios. A gente conhece muito a realidade de que a unidade de conservação impõe, às vezes, um custo. Também traz muitos benefícios, mas ela impõe um custo local. Então, ela acaba gerando um benefício para quem está longe, mas o custo é mais concentrado localmente, o custo de oportunidade, por exemplo. e as condições, o quarto elemento é as condições para que isso possa ocorrer. Nessa tendência do que eu chamo de conservação colaborativa, vou passar rapidamente alguns exemplos, tentando mostrar que as áreas protegidas não são só para proteger espécies, só para proteger a biodiversidade, mas que isso se relaciona com vários interesses sociais e que, nesse processo, existem vários grupos, instituições, grupos sociais que têm interesse. Então, rapidamente, a gente pode passar o caso do pescador e referir, por exemplo, que parcerias são diferentes tipos de arranjos. E eu dou o exemplo do ICMBio, no ano de 2017, com assinatura de uma quantidade muito significativa de parcerias, sem contar um conjunto muito grande de parcerias não formais. E se a gente pensar também nos conselheiros, só no caso do ICMBio, são mais de 8 mil conselheiros de unidade de conservação. E as famílias extrativistas são mais de 60 mil. Então, isso também são parceiros das unidades de conservação, sem contar os pesquisadores, os voluntários, etc. Por isso é que eu defendo, a gente precisa reconhecer, a gente precisa fortalecer os conceitos e a gente precisa formalizar as parcerias, monitorar os resultados. Não é abrandar, não é diminuir o interesse de conservação, mas é aceitar, é tornar mais inclusiva a gestão. E aí a gente tem o caso, por exemplo, de conselhos, formas de participação, o interesse da sociedade nas religiões. Eu abri esse debate, eu fui presidente do ICMBio, para 10 religiões, apareceram 35 querendo dialogar com a gente. A questão das pesquisas, que é fundamental para a gente saber como gerir, mas também para o benefício da sociedade. Os brigadistas, que são uma forma, nesses anos de incêndios por todo lado, nada substitui o brigadista. Seja aquele brigadista contratado pelo órgão das áreas protegidas, seja aquele voluntário. Aqui mesmo, onde a Bóra e a Tibaia, a gente tem uma brigada voluntária, que é fenomenal. mas as brigadas voluntárias mais fortes que eu conheço estão lá na Chapada Diamantina, na Bahia. E, às vezes, pois eu estava dizendo, comunitárias, voluntárias, a questão da saúde, as áreas protegidas com benefícios para a saúde. E isso, existem várias, eu fiz uma pesquisa biográfica bastante significativa, embora eu não seja um especialista em saúde, justamente para comprovar que existem várias frentes, algumas mais claras, por exemplo, a redução do estresse e o benefício que isso tem para a saúde, relações psicológicas, mas aqui, onde eu moro, nós fizemos esse esforço de diálogo e nós descobrimos que tem um médico num hospital, hospital novo, que leva doentes de câncer para a natureza e vê resultados positivos no ânimo e na recuperação desses doentes. Existe aí, já se constituindo há alguns anos uma política internacional de integração desses dois setores e a gente pode pensar a questão da saúde de forma mais ampla e aí a diminuição dos impactos dos desastres, que às vezes são chamados de naturais, como as enchentes, por exemplo, reduzindo mortes. Então, se a gente, com a conservação da natureza, protegendo melhor, ocupando melhor as bacias hidrográficas e as áreas das cidades, diminuir as enchentes, a gente está salvando vidas. O filtro do ar não é só a qualidade da água, mas a qualidade do ar. Já existe essa cooperação entre as organizações internacionais de saúde e universidades, mostrando esses múltiplos componentes, inclusive a possibilidade do que sempre é falado, da descoberta de medicamentos, mas também elementos para cosméticos, para design e assim por diante. Esse é o, por alguns já conhecidos, o banho de floresta, que tem uma metodologia japonesa, que tem, o terminologia tem sido trazida sem tanto cuidado, sem tanto critério. existem alguns grupos, eu mesmo estou ajudando a formar um grupo de saúde e natureza, e um ramo desse grupo procura definir pesquisas na área de saúde e padrões para entender o que é, o que deve ser o banho de floresta. Esse é o tipo de projeto que vai à busca desse tipo de definição. Seria uma excelente possibilidade de atividades de aproximação da sociedade com as unidades de conservação municipais e as reservas privadas, aquelas que estão mais próximas, que têm mais interação com o tecido urbano. Esse é o artigo que eu escrevi de divulgação e do lado o link, a possibilidade do acesso do documento de estudo, onde eu coleto a bibliografia. A relação, por exemplo, com a concessão de serviços, isso é fundamental, porque a gente pode acreditar ou não que o melhor caminho é uma gestão puramente pública ou que o privado pode ter uma gestão melhor, etc. Mas, independente disso, o que nós precisamos é que as unidades de conservação funcionem para o bem da sociedade, inclusive por interesse próprio, porque a sociedade reconheça e apoie mais as unidades de conservação. Então, o Parque Nacional é feito para ser visitado. Ele precisa ter condições adequadas, mas ele não pode ficar procurando uma condição ideal só do órgão público a vida inteira por décadas, como existem tantos casos, e nunca se abrir de forma suficiente para a sociedade. A possibilidade de parceria com as comunidades, aí lembrar que não são só nas reservas estativistas, mas nos parques nacionais, no entorno de parques nacionais com turismo de base comunitária. É crescente o número de artigos científicos que falam de forma mais adequada das áreas protegidas. Nas últimas décadas, a gente teve bastante ciência, literatura científica desenvolvida que tocava as áreas protegidas, mas não encarava a gestão, não entendia as áreas protegidas como entes administrativos, gerenciais, organizacionais. E isso tem melhorado. Recentemente, fui em uma banca de doutorado sobre a gestão de instituições que gerem áreas protegidas e uma comprovação do aumento dessas pesquisas. Esse é um artigo que mostra o benefício para a sociedade, para as crianças, para o crescimento, para a qualidade de vida, para a saúde, pela proximidade das áreas protegidas, principalmente com os benefícios econômicos associados, por exemplo, o turismo, e aí, preferencialmente, o turismo de base comunitária, quando tem comunidades, e também a possibilidade de conjugar isso com o uso sustentável de recursos naturais para essas comunidades. O voluntariado se espraindo em diferentes campos. Eu mesmo sou um voluntário, agora, depois que quebrei o pé, não consigo mais fazer o campo, mas o voluntariado das grandes trilhas explodiu no país recentemente e mostra mais uma frente, mas eu me lembro em 2015, por exemplo, 2016, antes da concessão, o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, a gente só conseguia gerir a visitação no feriado com os voluntários, porque não era possível fazer só com os servidores. E não usar isso era negar a possibilidade de visitação. Então, esse voluntariado, a gente reformulou o programa de voluntariado do ICNVIL, agora ele está um pouco encostado, mas ele criou algumas marcas, especialmente o fato de que a gente começou o programa já em parceria, nunca sozinho na instituição pública. E eu diria hoje, talvez a gente tenha que olhar de novo com mais atenção modelos da Europa, de outros países, inclusive dos Estados Unidos, que esse voluntariado nas áreas protegidas é gerido por organizações da sociedade civil e não pelo órgão público. Claro, seguindo os padrões, em acordo, fazendo formalização de processos, mas não o órgão público querendo fazer tudo sozinho. E até chegar onde eu moro hoje, nessa questão interessante que é a valorização apenas da paisagem, ou seja, eu mudei para a sociedade porque eu podia ver as montanhas com floresta, com as rochas aparecendo e essa cidade se desenvolveu em relação com essa natureza e a história das áreas protegidas aqui é muito forte para a cidade. Então, essa percepção da importância cultural da paisagem também é fundamental. E abastecimento de água, no caso de Brasília, é importantíssimo, e tantos outros. para as mudanças climáticas, a redução do desmatamento na Amazônia, participei de um artigo há mais de 10 anos, demonstrando que as áreas protegidas foram responsáveis por um terço da redução do desmatamento, portanto, um terço da redução de emissões da contribuição mais significativa que o mundo já teve em redução de emissões das áreas de efeito estúdio. Mas o fundamental talvez esteja na adaptação, onde não basta a gente ter concentração, das áreas protegidas na Amazônia. Precisamos dessas áreas nas bacias hidrográficas, nas cidades perto de nós. Precisamos, para a qualidade de vida, que as áreas protegidas sejam distribuídas não só pela representação ecológica, mas pelos interesses sociais também. E acho que a gente precisa se fortalecer mais nas relações internacionais. Indo para as considerações finais, depois de uma longa exposição, eu gostaria de destacar que nós temos problemas sérios. Todos nós gerimos áreas protegidas dos três grupos principais, comunidades, privados e, sobretudo, governo, na esfera federal, dos estados e dos municípios, temos problemas. E aí é principalmente pessoal e orçamento. Mas também algumas características do tipo da gestão. E é por isso que eu defendo essa reflexão sobre a conservação colaborativa. Então, a partir de uma coletânea de artigos internacionais, a gente, um colega e eu, destacamos, esse colega do Canadá, destacamos alguns elementos que são fundamentais para a eficácia das áreas protegidas. E é importante pensar que é na quantidade de gente dedicada e nos recursos o principal elemento. E também no apoio da sociedade local, na governança local com participação e com distribuição de benefícios. Agora, esse pessoal, esses recursos, não pode mais ser entendido como só o recurso do ICMBio, do IEF, da Fundação Florestal, ou seja, do órgão público. Ele tem que ser entendido como esses recursos e esse pessoal das parcerias. Então, eu não quero acabar com os propostos, eu não quero diminuir a quantidade pessoal do ICMBio ou da Fundação Florestal, eu quero ampliar, mas eu quero que a gestão das unidades de conservação considere também os parceiros. Um elemento que eu trago no final, porque eu acho que ele é o que eu chamei de gigante desconhecido ou esquecido que é a gestão para os sistemas. A gente pouco define o que é um sistema. Para nós, o sistema ou é a lei, a lei do SNUC, a lei do Sistema Nacional de Unidade de Observação, ou é o conjunto de áreas protegidas, que a gente chama de sistema, que é o conjunto de áreas, e a gente não tem um sistema funcional, um sistema funcionando como tal, onde as áreas sejam complementares, onde a gestão do sistema trabalhe para haver interações positivas, sinergias, complementariedade, etc. Eu publico um artigo até relativamente mal escrito numa experiência de capacitação para a gestão de área e conservação que eu desenvolvi pelo WWF junto com o IP para o ARPA, para o Programa Área Espírito da Amazônia, no seu início. Fizemos vinte e poucas experiências disso e esse é o ponto da minha reflexão. Eu queria lembrar, por exemplo, que elementos que são fundamentais para o funcionamento de sistemas é o fato, por exemplo, das espécies migratórias necessitarem de uma rede de áreas protegidas. A gente usa muito para as aves migratórias, a gente podia pensar também nos grandes vagas migratórias dos rios da Amazônia, três, quatro, entre dois, três, quatro mil quilômetros de imigração. A complementariedade, então, no caso de Fernando de Noronha, você tem o Parque Nacional e uma APA em volta e eles têm que ser geridos de forma integrada. Mas, de qualquer forma, a gestão do sistema vai além desses elementos e é uma gestão que tem que buscar, por exemplo, essa interação na capacitação, as funções complementares também, com os diferentes tipos de governança, privada, comunitária, governamental e entre os níveis. A gente não tem um sistema, o Ministério do Ambiente, antes desse governo, inclusive, abdicou de uma função mais ativa de gerenciar, de estimular um sistema. Então, cada um vai por si seguindo a lei. Eu acho que nós precisaríamos de um tipo de um SUS ecológico, onde as unidades federais têm uma função, as municipais têm outra. É claro que, às vezes, eu tenho uma unidade federal de 20 hectares e, às vezes, o Parque Nacional está no meio da cidade, como no caso da Tijuca. E, às vezes, eu tenho uma reserva privada, algumas que eram da Vale do Doce, bastante grandes, bastante significativas. Na época que a Vale era governamental, etc. Então, não pode ser muito rígido, porque, afinal, todos têm o direito e o dever de conservar a natureza. Mas a gente precisaria desses sistemas funcionando e buscar mecanismos de financiamento que fossem para os sistemas e não só para uma unidade de conservação ou para a outra. Então, gerir como sistema, buscando a lógica das redes ecológicas, da complementariedade, da capacitação integrada, com planos diretores, com metas. Por exemplo, o México, recentemente, em 2019, anunciou que parte da sua meta global, a contribuição do México para a meta global de biodiversidade, seria alcançada através das reservas privadas. Não é só reconhecer a reserva privada do México-TTN, que acho que o Brasil faz bem, mas é mobilizar, é ter isso como meta em acordo com os privados. É desenvolver planos nacionais que mobilizem os estados e municípios, e não a esfera federal vai para o lado e cada município vai para onde quiser. É trabalhar muito mais na adaptação das mudanças climáticas do que a gente tem feito até hoje. Reconhecer as comunidades tradicionais e buscar orçamento pessoal suficiente. Mas, para isso, a gente precisa de mais apoio da sociedade. A gente precisa de unidades de conservação e outras áreas conservadas que funcionem e que respeitem e que tenham uma gestão mais inclusiva. Eu queria pedir desculpas da demora tão grande, agradecer a oportunidade e, obviamente, me colocar à disposição agora e depois. Muito obrigado. Obrigado, Claudio. Não foi demora nenhuma, pelo contrário, foi um prazer, um privilégio ouvir isso, você compartilhar esse conhecimento, essa experiência toda e te agradeço pela paciência econômica. Podemos ter um tempinho para perguntas? Ok. Então, a gente tem algumas perguntas aqui, mas eu não sei se o Dênis e o André estão conosco, se eles querem fazer alguma pergunta. Não sei se eles estão aí. Não, doutor, estou aqui, melhor. Alguma pergunta? Quer, André, alguma consideração, alguma pergunta? Doutor Cláudio, obrigado pela excelente palestra. E acho que são muitas informações importantes, mas eu acho que uma coisa que me chamou a atenção e que eu gostaria, se possível, que você pudesse comentar um pouco conosco é justamente essa importância das parcerias entre as instituições públicas, as privadas e os diferentes atores para a conservação ambiental. Principalmente, a gente sabe que para as instituições públicas o estabelecimento de parcerias é sempre um desafio. Eu queria escutar um pouco da experiência do senhor nessa importante seara. uma por uma, Margello? Pode ser, Cláudio. Como você orientar. Muito obrigado, professor André. Essa reflexão foi sendo construída ao longo do tempo e no meu tempo de quase quatro anos na direção do ICMBio, parte como presidente, parte como diretor, ela se aprofundou, porque o próprio ICMBio tinha essa característica. Eu trabalhei como diretor muito com as populações tradicionais e a própria lei do SNUC prevê um papel importante para as populações extrativistas nas reservas extrativistas. Essas comunidades têm uma presença marcante nos conselhos que, por sua vez, têm que aprovar planos de manejo e outros instrumentos de gestão. Mas, quando eu fui presidente, eu abri a possibilidade de diálogos e fiz essas experiências com fotógrafos de natureza, com ONGs, com religiões e o tema da saúde. E depois, não deu tempo para muito mais, mas esses foram bastante marcantes. O da religião me marcou profundamente, ou seja, a gente tem situações onde a gente nega a possibilidade, por exemplo, de atividades religiosas por achar que a gestão pública tem que ser laica e eu acho que é uma contradição. Ela tem que ser laica, ela tem que permitir a liberdade de religião de todas as religiões e não só o Cristo Redentor como símbolo nacional encravado no Parque Nacional da Tijuca. Mas é óbvio que a gente tem problemas ligados a restos de comida, a risco de incêndio de muitas religiões, manifestações religiosas de matriz africana. Então, a parceria nesse caso, como, por exemplo, em algumas unidades que o Sebastião se desenvolveu, é entrar num acordo com essa comunidade visitante no sentido de fazer aquilo de forma adequada em locais adequados que possam ter sentido para a sua fé religiosa, para o seu homicismo, para a sua profissão religiosa, mas também diminuam os riscos e os impactos negativos para a visitação e para a biodiversidade. Então, a organização de locais, de horários e até gente capacitada dentro da própria religião para recolher aqueles elementos das oferendas, eu acho que é um exemplo que mostra essa combinação, uma parceria com o usuário e não só com alguma parceria formal. E aí, a gente estava mencionando mais de 50 acordos que o ICMBio fez, que são acordos com universidades e institutos de pesquisa, de ensino, seja para estágio, seja para fazer atividade de pesquisa, mas os voluntários é fenomenal. A gente usa muito o indicador dos visitantes. Então, nós temos hoje um número crescente, muito significativo de visitação. O ICMBio, nos últimos dados, identificou 15 milhões de visitas monitoradas, daquelas que podem ser medidas ou calculadas nas unidades de conservação federais, não são só parques nacionais. E até chega a um importantíssimo valor de que o impacto positivo na economia local é de 1 para 15, ou seja, cada real investido gera 15 reais de movimentação na economia local. Eu não entrei muito por essa parte econômica nessa apresentação, mas o que eu queria dizer com isso é que essa visitação nos Estados Unidos e a gente viu uma palestra recente num curso que estamos participando de um colega de Colorado, lá dos Estados Unidos, que os parques nacionais têm 300 milhões de visitantes e os parques estaduais 800 milhões de visitantes no Estado do Rio. E nós ainda estamos nos 15 milhões. Claro, lá tem mais gente, mais dinheiro, etc. Mas, do ponto de vista de voluntários, a situação é similar. A gente estudou alguns casos, como, por exemplo, a trilha de longo percurso das rochosas, ali no meio oeste dos Estados Unidos, conectando até com o Canadá, onde todo o serviço de voluntariado é feito por uma ONG e são milhares e milhares e milhares de horas por mês de dedicação na manutenção das trilhas e aí os voluntários chegam depois a formar fundos para ajudar a comprar as áreas, para melhorar o ambiente da ambientação da trilha para o trigueiro percorrer uma área com melhor qualidade natural, etc. Eu queria terminar, professor, com um exemplo que nós temos aqui. Eu, desde que saí do Semedil, vi morar numa cidade pequena, relativamente pequena, 150 mil adotantes, no interior do estado de São Paulo e que chama Atibaia. É próxima da capital, mas é fora da região metropolitana. E eu já mencionei ela duas, três vezes na apresentação, mas tem um exemplo muito interessante que eu estou colaborando como voluntário. Nós temos um monumento natural estadual que protege uma daquelas paisagens que eu mostrei ali na apresentação. e, portanto, o órgão estadual que deveria gerir. Mas o monumento natural admite a propriedade privada. Parte dessas áreas são propriedades privadas. Ainda que o órgão público tenha interesse em desapropriar, a propriedade privada não está em contradição com a categoria e o órgão ainda não conseguiu desapropriar a maior parte delas. Mas essa área é fundamental para o município, porque ela está aqui na cara da gente a referência cultural é mais ou menos como a Tijuca para uma parte do Rio de Janeiro. Se você não subir lá, você vê a montanha e a floresta. E o Conselho Municipal atualmente aprovou o recurso. E esse recurso acabou saindo no edital que foi ganho por uma organização da sociedade civil, no caso, por acaso, município, local, que faz a gestão compartilhada de um parque natural municipal que está dentro do monumento natural estadual, porque ele permite a propriedade privada, portanto, ele permite a propriedade pública do parque natural municipal dentro dela. E aí existe também uma brigada de incêndio voluntária que atua nessa serra, nessa serrinha, justamente por causa dos campos rupestres, das montanhas e um pouco de cerrado que acabam formando encraves em algumas áreas de especulação imobiliária mantidas em pastos sem atividade agropecuária. Então, para isso funcionar, para esse monumento natural funcionar, eu não vou esperar que um dia um governador do Estado iluminado coloque num orçamento algo que ele não faz há 20, 30, 40 anos, e acho que nenhum outro governante do país tem feito nas últimas décadas, um recurso enorme para equipar essa unidade de conservação, desapropriar todos aqueles que não estiverem conforme, etc., e fazer uma gestão exemplar sozinho. O que eu tenho é que fazer esse esforço. O que nós estamos fazendo é combinar o órgão estadual, o órgão municipal, a sociedade civil, os proprietários e os voluntários, de forma a tentar criar um modelo de visitação que, inclusive, viabilize a propriedade privada explorando o turismo de qualidade ambiental, que é o turismo dentro da unidade de conservação. Esse modelo, que é supercomplexo e não é produzido em muitos casos, em menor grau, ele existe em todas as unidades de conservação, algum tipo de parceria. Então, nós precisamos reconhecer e precisamos reforçar que esse é um caminho viável, porque, na prática, ele é responsável por o tempo que existe. Maravilha, Cláudio. Eu passei para agradecer. Ficou a vontade, Adelio. Denis, quer alguma questão ou não? Não, não, Magelo. Acho que ficou bem esclarecida essa parte que o professor Cláudio chegou a falar, que não basta a gente esperar dos governantes e ficar sentado só reclamando que não estão fazendo nada, que não estão ajudando em nada. Acho que foi bem passado isso que eu acho que a própria sociedade que vai ter que começar a gerir, fazer essa gestão das unidades de forma a permitir que elas se mantenham, que possam estar gerando renda, alguma coisa assim, do tipo. Porque, de certa forma, o que vai fazer elas funcionarem é a renda de um turismo consciente nessas áreas. Mas foi muito bem explicado, parabéns, professor. E aí, Cláudio, queria emplacar então uma pergunta. Uma unidade de conservação, ela pode ser autossustentável? Em teoria, pode, mas eu não conheço quase nenhum sistema. Parece que o caso do Quênia, em termos de glória e desgraça, ele se vira basicamente com a renda do turismo. Eu conheço um pouco melhor o caso da África do Sul e lá a Sun Parks, que é o South African National Parks, consegue chegar talvez a 70%, 80% dos custos, mas aí só os parques nacionais, com vários modelos, modelo de gestão própria, modelo de concessões, de parcerias. Obviamente, uma unidade de conservação sozinha consegue ser autossustentável. mas um sistema é mais complexo, mais difícil. E também o fato de que muitas situações, no nosso caso no Brasil, não tem uma autonomia para gerir esses recursos. Então, se uma unidade de conservação for autossustentável pelo ingresso, ela não vai ser autossustentável pela burocracia, porque o recurso vai para uma compra, pelo menos no governo federal, do ICMBio, onde o ICMBio não tem autonomia para gerenciar esse recurso. e aí acaba ficando complexa a situação. Então, não é só o fluxo de dinheiro e não é só uma unidade sozinha, é também como é que isso é gerido do ponto de vista de quem manda essas receitas. A South African National Parks, é uma espécie de estatal dos parques nacionais, ela presta contas, ela tem no seu conselho de administração representantes do ministério, do governo, mas ela não precisa perguntar ao ministro do orçamento, da economia, se pode comprar um pneu A ou B, ela tem uma autonomia operacional. E, para mim, a sustentabilidade vai muito nisso. Quando, o último elemento, Magelo, quando a gente retomou o esforço das concessões e até fizemos uma reforma da legislação para conseguir reiniciar o processo, o que eu interpreto a máxima é o objetivo principal não é arrecadar, mas é cumprir as funções. Então, o Parque Nacional com a Chapada dos Guimarães e do Mato Grosso tem lá uma situação cravada a tempo que não se resolve por deficiências também de gestão, minha culpa, inclusive, que passei por lá, mas ele não cumpre adequadamente a função de ser um polo de turismo que é de muito interesse de Cuiabá. Isso não é adequado, porque ele tem possibilidades e uma parte dele pode ser bastante visitado para que todo seja conservado. O segundo objetivo é a redução de custos. A alteração na lei que a gente fez é para permitir que um caderno de encargos do edital de licitação de concessão possa obrigar a concessionária a ficar com custos de vigilância patrimonial, de apoio a uma série de coisas que antigamente não era tão claro. Então, com isso, reduz os custos. Uma parte significativa dos custos do ICNB, por incrível que pareça, vai para vigilantes, não é para um vigilante ambiental, é para o custo do cara que protege o carro, o computador, o escritório, que são centenas e centenas de escritórios espalhados pelo Brasil. E, por último, que eu coloco em terceiro lugar, mas podia na escala ser abaixo, viria o ingresso de receita. E, ainda mais que a gente não tem uma autonomia, o ICNB não tinha uma autonomia, não tem hoje, para gerenciar esse recurso. Mesmo que fosse uma conta carimbada, se acaba perdendo a possibilidade de uso. No meu caso, eu tive 300 milhões de reais da compensação ambiental, que eu assinei em contratos, e que acabaram sendo recolhidos para o Tesouro, e que, em tese, esse recurso está lá, parado, esperando o uso do ICNB, mas, no dia a dia, não se transforma no recurso que você usa com fluidez e, portanto, praticamente perdido. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, Cláudio. Eu vou tentar pegar a pergunta e enquadrar em alguma coisa. Pela contribuição do Márcio Silva aqui, ele diz que se existe desmatamento, o que ele está chamando de zona, nas áreas de amortecimento, na verdade, no entorno das unidades, isso é um impacto grande nas áreas protegidas e elas ficam cada vez mais isoladas e sem conectividade. Vou aproveitar esse comentário e vou dizer como a gente, na verdade, inclui as áreas protegidas numa gestão de paisagem e a gente pode, então, garantir a integridade dessas áreas protegidas, garantindo também a preservação da natureza fora das áreas protegidas, considerando, inclusive, que a gestão não é só do ICMBio fora das áreas protegidas, a gente tem dois órgãos distritos, como é que é esse diálogo, como é que é essa gestão, você que já passou pela presidência do ICMBio, essa gestão, ela é compatível e isso traz, eu queria trazer isso para a discussão atual, que essa possibilidade cada vez concreta, esse vai e volta de reunificação dos órgãos, como você vê isso? Isso facilitaria, dificultaria essa gestão de paisagem? Enfim, comenta isso para a gente. Magela, se me permite começar pelo fim, que é uma provocação que eu não consigo resistir ao tema do momento. Nós tivemos aqui recentemente um bate-forte no Estado de São Paulo, uma proposta do secretário de governo e orçamento de extinção da Fundação Florestal. E eu publiquei um artigo justamente defendendo a existência de uma instituição pública, da administração indireta, específica, com a forma mais adequada de gerir as unidades de conservação. Eu faço uma comparação com o ICM-DIU nesse artigo e remeto, inclusive, à carta que nós fizemos em dezembro de 2018 ao então indicado o ministro do Meio Ambiente, que veio a ser o ministro Salles depois, defendendo a permanência do ICM-DIU por vários motivos. Primeiro, porque o tamanho da tarefa é enorme. O ICM-DIU, só o ICM-DIU, e aí estou falando do SNUC todo, dos estaduais municipais, só o ICM-DIU é responsável por talvez 14% do território nacional, 9% terrestre, 24% marinho. Isso é uma área enorme, precisa de uma instituição 10 vezes mais forte que o ICM-DIU e específica para isso, não pode ser misturada com... A segunda razão é porque a especialidade é diferente, gerir uma área, ainda que protegendo a universidade, é diferente de você fazer missões de fiscalização no território quando existe um problema. Se houvesse uma situação ideal de um IBAMA 10 vezes mais forte, eventualmente, ele teria de novo aqueles escritórios locais que hoje já não tem mais. Então, a fiscalização do IBAMA é muito assim de vai e volta, atua e sai. Inclusive, às vezes, problemática para o ICM-DIU que fica. Se não é combinada, o IBAMA vai e volta e o ICM-DIU administra o conflito e recebe o ataque daqueles que reagem contra. por fim, a especialidade, a característica da gestão não é por lidar com a universidade, ela não é a mesma. O IBAMA é um órgão de licenciamento. O ICM-DIU faz parecer para licenciamento, mas muito menos. O IBAMA é um órgão de fiscalização. O ICM-DIU faz fiscalização nas suas áreas. Ele tem que fazer muito mais a gestão das áreas do que só a fiscalização. É o turista, é a pesquisa, é a comunidade, é o voluntário, etc. E, por fim, você gerenciar isso, eu estava falando da vigilância patrimonial, custo absurdo para algo quase sem sentido, é porque o ICM-DIU tem que lidar com o cara que invade para desmatar com uma concessão de uso público, de apoio ao uso público para um parque que tem 3 milhões de visitantes, mas também com uma privada que entope, com uma lâmpada que queima, com um pneu que fura. Então, esse operacional exige uma instituição própria e relativamente autônoma. Então, eu acho que houve uma crise da forma que foi feita, os servidores, em particular, ficaram incomodados, mas, hoje em dia, praticamente ninguém mais do ICM-DIU quer voltar a se fundir com o IBAMA, porque o ICM-DIU criou sua competência própria, constituiu a sua universidade corporativa, academia da universidade, a Academio, formou, tem especialidade e conseguiu, os dados têm demonstrado, a gente tem dados para mostrar isso, muito mais produtividade em planos de manejo, em qualidade de gestão, aquilo que ele precisava aprender, como, por exemplo, combate a incêndio, ele trouxe o exemplo do IBAMA e desenvolveu suas próprias brigadas. hoje as brigadas do ICM-DIU aprenderam com as do IBAMA, saíram de lá, mas elas têm tanta competência quanto. Agora, a integração regional das unidades de acessão não tem nada a ver com o IBAMA, a integração regional das unidades de acessão tem a ver com o Ministério de Transportes, com a Prefeitura Municipal, com o privado que faz a agricultura, não é o IBAMA que vai garantir a conectividade, o ordenamento territorial, a conectividade depende do ordenamento territorial. E o ordenamento territorial de qualidade é feito por todos os órgãos de diferentes temas que têm rebatimento no uso e ocupação do solo, inclusive em diferentes níveis. Então, no nível urbano, e às vezes a conectividade depende de atravessar uma cidade, é o órgão municipal que vai fazer. É um plano diretor, é uma lei de uso do solo. Aquilo que é mais forte, por exemplo, as áreas de agropecuária, o cumprimento da legislação depende do IBAMA, mas depende muito mais dos Estados. Quem mais é responsável pelo cumprimento da lei da vegetação nativa, o chamado novo Código Florestal, são os Estados. A maior competência da gestão das florestas fora das áreas protegidas é dos Estados, pelas várias leis que a gente tem nas últimas décadas. Então, são os órgãos estaduais que fazem isso. E são, sobretudo, a integração com esses grandes obstáculos, como, por exemplo, as rodovias, rodovias que podem ser federais, estaduais ou municipais, ou grandes ocupações que impedem a passagem de fauna. E a gente vê situações onde não basta você ter uma fiscalização ambiental, você precisa trabalhar com uma característica de boa vontade, de colaboração da população, da empresa concessionária da estrada, do órgão estadual responsável pelaquela estrada e assim por diante. integração no ordenamento territorial é a regra, mas isso é um processo múltiplo. E aí que é a grande oportunidade das áreas conservadas. Ou seja, fortalecendo a nossa relação com as áreas conservadas significa trabalhar com as áreas de proteção dos mananciais, com áreas de proteção cultural, com as áreas protegidas pelo novo corte florestal, etc., para tentar criar esse mosaico com conectividade. Finalmente, acho que é importante mencionar que essa conectividade vai se dar mais ou menos em função do tipo da atividade produtiva. Então, se tiver a possibilidade de ter uma conectividade florestal, por exemplo, ao longo das ATPs, ótimo. Mas também é fato que muitas vezes os animais, por exemplo, vão percorrer campos agrícolas, áreas de pastagem. E eu não sou nem biólogo para dizer isso, você é que é. Mas aí vai depender do tipo de gestão dessa área produtiva. Então, essas paisagens produtivas com conservação são fundamentais também para garantir a conectividade. Afinal, a conectividade não é uma continuidade de floresta, é o intercâmbio entre duas áreas de vários meios, de várias coletigências, de andar animais criando, de sementes e até de água com os rios. E aí, Cláudio, o próprio Márcio pergunta se você acha que é necessário a criação de sistemas municipais de unidade de conservação. Eu acho, defendo fortemente, acho que os municípios foram abandonados nesse campo. Quem tem aí um pouco mais de idade, e acho que aqui sou eu, lembra de toda a construção do Sistema Nacional do Meio Ambiente e a ideia de que o SNUC viria para complementar essa noção do Sistema Nacional do Meio Ambiente, onde houve todo um esforço inicial de capacitar os estados, depois os municípios, para não só terem os seus órgãos de meio ambiente, mas depois também poderem gerir as suas áreas protegidas. Isso foi completamente abandonado, quer dizer, não existe um esforço do órgão federal, no caso, do Ministério do Meio Ambiente, junto aos estados ou dos estados junto aos municípios. E os municípios meio que abandonaram esse tema. Eu vejo, hoje em dia, alguns municípios com trabalhos significativos, estou aqui convivendo com os municípios desde que saí do governo federal, e tenho visto um esforço no município de São Paulo com muita dificuldade, tenho visto algum esforço no município de Campinas com muitos desafios à frente. E uma tentativa de a gente criar uma cultura adequada no município que tem áreas proferidas de volta, como é a Tibaia. Esses sistemas municipais, eu não acredito que eles podem ser só de unidades de conservação municipais. Eu acho que eles têm que combinar, e na maior parte do caso, os órgãos combinam também com áreas verdes. E aí é que os municípios, o caso de Cutsorocaba, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, que me explicou isso. Uma coisa é ter uma praça, uma coisa é ter uma área verde ao longo do rio que atravessa a cidade. a outra coisa é ter um parque que tem uma importância de diversidade e que pode ser esse ou não, ou outro, que eu tenho que gerir de forma especial. Eventualmente, eu tenho que ter uma cerca, ou eu tenho que trabalhar com concessões, ter um controle de acesso, ou eu tenho que ter gestor específico, não é simplesmente o órgão de limpeza, o órgão de poda das árvores, mas é aquela gestão específica. E essa área verde, esse parque urbano, por vezes, não é uma unidade de conservação, é uma par das vezes. Ele pode ser uma área conservada, segundo esse conceito da convenção. E gerir isso é cada vez mais importante para a qualidade de vida e implicações seríssimas, positivas na saúde. Então, os municípios, eles são a primeira relação com a sociedade, da sociedade com a natureza. E isso é super positivo para a qualidade de vida na cidade, inclusive da saúde. portanto, eu acho que sim deveria ter e eu acho que a gente deveria apoiar cada vez mais para que eles tenham uma qualificação, mas ele tem um enfoque para gerir segundo as necessidades. Não seria um mini semi-bio, ele tem que ser uma característica que mistura uma unidade de conservação com uma área verde não tão importante para a universidade e uma outra mais importante. Uma pergunta aqui do professor José Emílio, que é professor do nosso curso de pós e também acabou aparecendo outras pessoas com a mesma pergunta. Como eu te disse no início, nosso campus aqui eu estou completando 110 anos e é uma fazenda com quase 500 hectares e 40% disso é floresta. e uma das questões que você coloca é como se garantir a preservação efetiva nessa área e uma figura que o SNUC não traz é exatamente legalmente como garantir a preservação de autarquias porque no final essa terra não pertence nem à entidade privada e nem ao ICMBio. Então, a gente não tem, quer dizer, o professor José Emílio pergunta aqui qual seria a categoria possível de se preservar essa área quer dizer, o SNUC não se enquadraria não é isso? Quer dizer, o SNUC deixou de fora essas autarquias mas entraria como as Omex eu acho o que você acha dessa questão? É mais ou menos como as áreas militares não é? Pode ser ou não Angela eu sinceramente acho que influenciado como eu sou por ter militado por ainda estar na Comissão Mundial de Ares Protegidas e a construção do sistema internacional de categorias que é uma referência as categorias elas não são diretamente correlacionadas ao domínio ao nível de restrição e à governança então eu acho por exemplo que uma RPPN equivale a um parque nacional de criatura embora aqui na categoria seja de uso de tratados eu discordo inclusive do Ministério do Ambiente que reporta para o nível internacional as RPPNs com categoria 4 eu reportaria com categoria 2 é um mini parque nacional o parque nacional não obriga que tamanho então assim eu tive esse diálogo já com a Federal de Minas Gerais o campus aí de Belo Horizonte tem uma tese doutorada sobre isso em Santa Catarina esse tema dos campos das universidades é muito mais presente do que pode parecer eu sugeriria que se fizesse uma rede de colaboração das universidades dos institutos de pesquisa porque isso traria uma colaboração de reflexões eu não vejo nenhum impedimento que uma área dessa possa ser uma categoria de unidade de observação que por exemplo permite uma propriedade não diretamente pública como o refúgio da Silvestre como o monumento natural então dependendo dos objetivos a nossa categoria do SNUC ela tem essa implicação da governança e do domínio que para mim atrapalha podiam ser coisas que fossem combinadas mas seguindo o SNUC você tem duas ou três categorias que talvez se encaixem não é? e aí poderia também ser uma área conservada e o compromisso da universidade do instituto de pesquisa de ensino de pesquisa ingerir ela com tais características poderia ser reconhecido através do cadastro nas Nações Unidas o TICA que são as áreas comunitárias pela nomenclatura internacional língua latina ele depende do da comunidade do povo diretamente cadastrado mas o MEC uma área conservada não um outro mecanismo eficaz de conservação depende de passar pelo governo que relate então dependeria de uma articulação nesse caso com o Ministério do Meio Ambiente mas eu diria primeiro é possível se pensar numa categoria de unidade de conservação e aí a questão da propriedade ou vai para as unidades que digamos permitem uma propriedade não pública ou tenta fazer uma adaptação considerando que a instituição é pública como você falou uma autarquia mas a autarquia é uma instituição pública da administração indireta e assim por diante então teria que ver um pouco o juridiquês da coisa mas eu acho que é possível mas se não interessar eu acho que poderia sim ir pelo caminho dos Omex ou das áreas conservadas em qualquer forma eu acho que vale a pena se trabalhar numa rede de colaboração porque eu tenho visto muitos casos com perguntas similares e busca de soluções e uma delas saiu justamente da volta de Barbacena quando eu voltava com a doutora e a gente voltou discutindo esse assunto com a doutora Drummond da Federal de Minas Gerais dizendo que ela está responsável por essa área lá no topo de Belo Horizonte e não sabe o que faz e aí a gente teve uma discussão parecida com essa um diálogo parecido com esse mas também em outras situações eu vi já essas publicações que eu falei com levantamentos de casos e análise de alguns casos como pesquisa doutora na verdade muitos campos no Brasil inteiro tem áreas assim tem uma pergunta aqui do Trajano que pergunta se existem técnicas de exploração vertical de minerais como ouro para evitar exploração horizontal em rios segundo ele essa técnica parece ser praticada na África do Sul e a pergunta dele seria uma alternativa para evitar maiores impactos em unidades de conservação é eu por acaso me formei geólogo mas abandonei da prática essa essa formação eu entendo que uma exploração vertical significa uma mina subterrânea não tem muita outra opção no caso da África do Sul a mineração ela foi para dentro da terra e criou uma série de túneis que bada a terra inclusive em relações de risco e com conflitos até com a urbanização de Joanesburgo e outras áreas existiu por exemplo o esforço de tentar fazer um garimpo subterrâneo na Guiana Francesa acho que chegou até a Suriname pelos brasileiros que faziam mineração ilegal de ouro lá nas Guianas eu entendo que em teoria se pode fazer uma explotação em profundidade uma mina subterrânea que vai ter seus riscos e suas consequências o problema da da degradação que o ouro traz ela é mais complexa que isso quando existe um minério de alto valor unitário e que ocorre em algum lugar é muito difícil impedir o caso mais típico que aconteceu recentemente cinco anos atrás um pouco mais foi Madre de Dios no Peru que é um estado da Amazônia peruana que é considerado um exemplo de conservação pelos indígenas pelas comunidades locais pelo governo estadual e pelos meus pais e descobriram o ouro e o rio e a região em volta do rio foi totalmente degradada em pouquíssimos anos eu não sei se seria possível conduzir essas pessoas nós temos uma experiência similar no caso de Serra Pelada que acabou sendo uma verticalização de larga escala ela foi profunda mas ainda assim era muito ampla mas só foi gerenciada mano militar só foi gerenciada com a força bruta nós temos um problema seríssimo do ouro na Amazônia porque ele ainda existe lá e em outros lugares não existe mais e porque lá nós temos rios muito menos contaminados com outros poentes e justamente estão sendo muito, muito contaminados e é na Colômbia no Peru no Brasil é nas Guianas por causa da mineração e sobretudo por causa do uso do mercúrio eu não sei se essa solução vertical seria viável do ponto de vista econômico social não é só uma questão de técnica é uma questão de se adequar à possibilidade social de realizar naquelas condições e de controle disso também mas existe uma discussão possível nesse campo e o tema do ouro na Amazônia e a poluição do mercúrio é seríssimo seríssimo tem uma a Grazi Santana ela pede para você comentar um pouco mais sobre os benefícios que as áreas protegidas trazem para a saúde humana e a relação para o desenvolvimento saudável das crianças olha para a saúde a gente vai de um campo de certeza quase absoluta para o campo da polêmica a gente tem uma clareza de que para diminuir o estresse as áreas verdes são positivas e portanto traz uma contribuição de qualidade de vida principalmente para a população urbana que está na vida moderna submetindo esse estresse então não há muita dúvida disso as razões disso é uma combinação de fatores existem os chamados fitocidas fitocidas que são elementos orgânicos químicos que se despreendem das árvores e que seriam benéficos alguns dizem que isso só existe nas árvores outros dizem que é mais típico ainda nas colíferas por isso banho de floresta no Japão mas também existe digamos a descompressão ao estar nesse ambiente existe uma teoria associada ao chamado inconsciente ecológico coletivo que nós teríamos digamos relações de lembrança coletiva das épocas onde a gente era mais íntimo da natureza então estar num ambiente natural isso acontece para mim mostrando aquelas imagens no começo parece que já dá uma paz dá uma reconexão e finalmente tem o fato de que você estar lá faz mais movimentação mais respiração mais exercício físico etc então para evitar o estresse é mais ou menos comprovado a outra coisa que é bastante comprovada é bem comprovada outra coisa que é bastante comprovada é que há um benefício na recuperação ou seja dá um outro ânimo na pessoa e há um benefício na recuperação de doentes eu citei o caso do médico que trata doentes de câncer no hospital novo de Atibaia mas há também pesquisas sendo feitas no Instituto Einstein em São Paulo associado ao hospital Einstein a grande discussão da pesquisadora no caso o Liseano é que imagem e que tipo de observação faz melhor ver um passarinho é melhor do que ver uma árvore ver uma cachoeira o pessoal até da conservação marinha reclama que a gente fala em banho de floresta e não fala em observação de corais então esse tipo de pesquisa ainda no Instituto Einstein está iniciando mas não há muita dúvida nas publicações internacionais que há uma contribuição ou seja basta ter uma janela voltada para o verde ainda que não seja uma biodiversidade nativa de alta qualidade de constelação já beneficia a recuperação aí vai para os outros níveis de inferir se isso é benéfico ou não e um deles é que o pesquisador japonês que estuda na Universidade de Medicina de Tóquio os banhos de floresta ele começou a ter dados mostrando que aumenta a imunidade e essa resistência às doenças teve impacto até em diminuição de incidência de câncer isso não é comprovado de forma ampla e olha existem artigos que fazem revisão de artigos então os artigos que eu li no fim a gente alcança centenas de artigos científicos considerando as revisões a gente tem várias revisões com diferentes enfoques psicológicos a presença física ou só a imagem na questão do estresse ou na questão de doenças relativas a essa imunização no caso das crianças tem outro componente essa qualidade do estresse não está tão presente mas você tem o componente da descoberta então o que o Richard Louve que não é um cientista e nem é da área médica fala é que estar na natureza para a criança significa a possibilidade de descoberta de interação e portanto de movimentação do intelecto e também talvez por essa linha aí do Marco Aurélio Biribio Carvalho da conexão com a nossa ancestralidade ecológica então para a criança por fatos por interpretações mas a comprovação científica é menos forte é importante no desenvolvimento do intelecto da sociabilidade e dessa postura frente à vida mais saudável além de possivelmente é uma tese de doutorado da UNB conectar com a nossa ancestralidade mais ecológica Alete estou me pedindo para você aprofundar um pouco mais nessa tendência de união de SMB e Coibão você quer comentar um pouco mais sobre isso? Olha eu eu acho que esse grupo de trabalho infelizmente ele veio com cartas marcadas eu acho que a sociedade tem que se manifestar contra isso eu acho que um órgão da administração pública e da administração indireta é o mais adequado um órgão especializado a argumentação que tem se feita é porque os dois órgãos estão fracos eu acho que é uma argumentação para continuar o enfraquecimento a outra argumentação é mais óbvia ainda que é a economia de escala não é? então era melhor a gente ter uma entidade só administrando todos os hospitais do Brasil porque a gente teria uma economia de escala também então assim eu eu entendo que a história de 13 14 anos de ser de bió é super benéfica eu respeito muitíssimo o IBAMA e gostaria que ele fosse fortalecido mas eu acho que a fusão é negativa eu acho que a fusão é negativa para nós para a gestão das unidades de conservação para o interesse da sociedade os elementos eu já citei a especialização o volume de trabalho o volume de tarefa operacional então eu acho que esse modelo deveria ser reproduzido em todos os níveis da administração pública em todo o país eu defendo que o município pequeno talvez fosse o caso de Barbacena o tema de Atibaia ele pense nisso não basta ter um departamento de uma secretaria de ambiente resíduos sólidos recursos hídricos urbanização não sei o que um departamentozinho que cuidaria as protegidas é preciso de um corpo especializado é preciso de uma certa autonomia e na verdade eu acho que para um movimento que é positivo hoje de aumento do turismo também fica muito mais difícil o que nós estamos vendo hoje é o esvaziamento do ICMBio pela iniciativa do Ministério de Muitos de criar uma secretaria de áreas protegidas para cuidar das concessões o ICMBio não é um departamento do Ministério o ICMBio é uma autarquia politicamente vinculada ao Ministério mas com relativa autonomia e depois o enfraquecimento pior ainda é quando o Ministério da Economia passa a decidir o que eles chamam da desestatização dos pactos e passa para o meio do IDS a liderança dos estudos e dos editais de fato então mesmo que o ICMBio ainda esteja nominal há um enfraquecimento e eu acho que isso é prejudicial para você ter uma concessão eu sou a favor das concessões para empresas privadas para fazer serviços de apoio ao turismo porque dá uso o Parque Nacional de Iguaçu está chegando a 2 milhões de visitas por ano na Tijuca passamos 3 milhões e podíamos ter 200 mil 300 mil e mais 2, 3 dúzias de unidades de conservação do Brasil agora eu preciso de uma instituição forte eu não passo para a empresa privada e vou embora cuidar de outra coisa eu tenho que continuar gerindo o Parque Nacional não é só a visitação do Parque Nacional de Juca não é só a visitação do Cristo Redentor o Parque Nacional de Iguaçu não é só a visitação da Castaratas e eu tenho que supervisionar esse parceiro eu tenho que ser parceiro dele mas eu sou o que quem concedeu então eu preciso de um órgão especializado afinal das contas uma concessão para uma organização social de uma estrada igual a de um hospital basta o cálculo econômico eu desenvolver uma um pedágio numa estrada é a mesma coisa que cobrar ingresso no hospital não é eu preciso de um órgão especializado o ICMBio precisa de mais gestão precisa trabalhar uma gestão mais de parceria mas ele é especializado a Fundação Clorestal o IEF o IEA e assim por diante não faz o menor sentido achar que isso é gestão como qualquer outra então vamos entregar todos os hospitais para o BNDES cuidar também vamos entregar todas as escolas para o Ministério da Economia cuidar também todas as estradas não faz o menor sentido isso para que existem ministérios temáticos existe uma importância fundamental de um BNDES poder contribuir para uma capacidade do ICMBio aprendendo com outros casos diferentes mas quem tem que fazer a concessão e supervisionar gerenciar essa construção é o órgão especializado a fusão do ICMBio e do BNDES é um outro nome para a extinção do ICMBio para o enfraquecimento dos órgãos ambientais infelizmente sem falar nos indicadores é bom olhar para os exemplos que nós temos de sucesso no mundo onde sempre tem um órgão específico de gestão o Sistema Nacional de Parques Norte-Americano é o órgão que supera a dicotomia republicanos e democratas por exemplo só para citar esse exemplo Cláudio eu queria encerrar Peru Argentina Argentina África do Sul Quênia vamos embora só para dar os exemplos bom já tomamos demais seu tempo mas eu queria te fazer uma última pergunta agora minha é sobre gestão embora haja uma legislação que às vezes impera o gestor na gestão pública sobretudo você não acha que às vezes falta um pouco de criatividade e ousadia por parte do gestor na busca de exatamente de parcerias e de criatividade mesmo para superar os desafios que às vezes a legislação e as limitações do orçamento nos impõem eu acho que sim mas aí a gente acho que deve entender isso no contexto do que é a legislação infelizmente a nossa legislação para evitar a má gestão a corrupção desvio de finalidade interesses privados etc vai criando uma marra atrás da outra de forma que a gente fica naquela de é melhor eu não fazer nada porque senão vou correr risco para todo lado o servidor público costuma dizer é o meu CPF que vai estar lá se tiver um problema sou eu que vou pagar com o meu dinheiro imagina eu assinei só de compensação ambiental contrato 300 milhões de reais imagina se eu tivesse que pagar 300 avos disso daí acabava com a minha vida e meus descendentes não tem melhor condição agora isso a máquina pública ela é feita de tal forma para gerar essa retração esse cuidado extremo ela não premia a inovação ela não incentiva da época que parte do tempo que eu tive no ICMDU o secretário executivo do Ministério do Ambiente era o Chico Gaitani que é da área de planejamento o gestor público e hoje ele é coordenador da escola de formação de gestores públicos ele dizia exatamente isso toda a estrutura está montada para eu impedir o risco para eu impedir a inovação e portanto para o servidor se defender e evitar de correr esse risco isso vai no perfeccionismo o perfeccionismo por exemplo dos procuradores que às vezes olham um artigo ou um item de um artigo de uma lei então aqui está escrito que a gestão compartilhada só pode fazer com o cinto uai mas tem uma outra lei que é uma lei do marco regulatório das organizações do estado civil não existe só a lei e o decreto do SNUC essas coisas tem que ser olhadas de forma combinada a legislação que protege a natureza e aquela que protege os índios tem que ser olhada de forma combinada não pode ser as duas estão amparadas na constituição então eu acho que sim é preciso um pouco de ousadia é preciso um pouco de risco mas é importante entender que esse risco e essa ousadia é por conta do servidor do dirigente aquele de carreira ou aquele nomeado como fui eu sou contra o nomeado por quase quatro anos nomeado no ICB não na carreira e o que a gente precisava era pensar em mecanismos de conseguir fazer o controle de forma mais qualitativa sem amarrar tanto as estruturas se você analisar e eu já tive isso não sou especialista eu já tive que cuidar de discutir com gente que é especialista a história das instituições públicas no Brasil são como eu vou criar agora uma organização que foge daquela regra e depois vem uma regra que cobre aquela organização que eu criei então agora a minha estatal meu instituto a minha fundação a minha sei lá o que a autarquia vai criando uma série de regras que depois são fechadas agora essa gestão mais aberta mais democrática mais inclusiva depende da gente correr riscos não só nos contratos no dinheiro mas na relação com a sociedade depende da gente aceitar dialogar como eu dei o exemplo para o André no caso das religiões de matriz africana por que não eu resolver a situação da rezada biológica de Tiguá lá na Baixada Fluminense num acordo com os evangélicos que invadem e fazem cerimônias por crenças sem esse acordo vai ser tem que tomar um risco se eu ficar não pode proíbe chama a polícia chama o delegado polícia federal polícia militar poder de polícia do ICMBio que também tem não vou resolver tem que resolver num diálogo esse risco dessa interação e sobretudo por fim para terminar esse ponto não podemos esperar que a unidade esteja em condições perfeitas para começar a funcionar ela não vai estar quase nunca com esses perfeitos é um sistema com múltiplas interações e nós não temos esperança de ter a capacidade ideal eu na minha estimativa que o ICMBio que é a gestão mais forte precisava de 10 vezes mais servidores em relação ao período bom de 2 mil servidores agora ele está com 1.500 ou menos 1.400 então não precisaram de 20 mil não faz sentido abrir concurso para 20 mil servidores de 7 mil então tem que fazer isso com as parcerias com o voluntariado com as concessões com as comunidades tradicionais com as prefeituras com os governos trilhas fazer fazer canning fazer diferentes atividades autorizadas pela unidade de observação então se eu não fizer isso progressivamente atendendo a zona e a Nento mas atendendo também ao processo progressivo de interação com esse interesse de visitação e não é só aquele interesse turismo humanitário é múltiplo visitação religiosa científica de lazer de saúde eu não avanço nesse envolvimento com a sociedade nunca vou ter o apoio suficiente para dizer que eu preciso de pelo menos 4, 5 mil servidores para dizer que eu preciso de duas, três vezes mais orçamento para justamente evitar a fusão ou a extinção desse nível maravilha Cláudio o pessoal Helder voltou aqui não sei se ele quer fazer alguma pergunta Helder você está por aí? Angela da minha parte está tudo muito bem esclarecido eu só venho agradecer mais uma vez a participação do doutor Dório Marete aí essa oportunidade de nos abrilhantar essa excelente palestra e agradecer a todos que estiveram aqui presente e que participaram conosco aqui dessa aula que foi mais do que magna foi magnífica obrigado viu? André você quer comentar alguma coisa final? Eu só agradeço mesmo a disponibilidade do doutor Cláudio de ficar conosco e de generosamente compartilhar as experiências e visões dele a respeito tanto da vivência quanto da área técnica e agradecer muito professor muito obrigado professor Magela Helder satisfação em compartilhar esse momento com vocês sucesso para todos André Denis quer se despedir aí? Pode se pedir mesmo obrigado Magela obrigado pela explicação professor Cláudio e uma boa noite a todos Cláudio deixo para você já te agradecendo se você quiser falar uma última coisa agradecer muito mais uma vez sua generosidade como eu disse no início Cláudio tem diariamente participado das lives das palestras das aulas e aceitou generosamente mais esse compromisso numa sexta noite então muito obrigado pelo carinho e atenção conosco Cláudio de compartilhar esse tempo todas as suas experiências aí então com a palavra aos finais imagina para mim um prazer uma honra na verdade um prazer teria sido subir a serra e ir para ver a casinha do lado da floresta já na sexta-feira à noite mas amanhecendo eu vou com o maior prazer eu queria na verdade parabenizar conheço o Magela sabe há poucos anos de mais intimidade e tenho ficado impressionado a quantidade de iniciativas talvez porque ele me convida para muitas delas mas uma produção uma produtividade de uma qualidade excepcional quando eu tive aí Barbacena no encontro de biologia da conservação pude fazer contato e iniciar a amizade com vários outros professores o Helder um deles e pude perceber que a qualidade não é de uma só pessoa mas é de um grupo queria desejar todo o sucesso para essa instituição esse campo de 110 anos agora na pós-graduação no mestrado e na criação da sua unidade de conservação ou área protegida ou área conservada que seja um sucesso e estou sempre à disposição interessada esse tema é minha paixão é minha vida e eu acho que a gente só consegue fazer isso de forma colaborativa então eu também tenho aprendido muito na interação com vocês especialmente uma interação mais frequente com o Magela sabe que agora é também membro da Comissão Mundial de Áreas Protegidas muito bem-vindo e contribuindo muito bem muito obrigado a vocês estou sempre à disposição para continuar muito obrigado mais uma vez Cláudio essa é a nossa sexta turma do curso de Planejamento e Gestão de Áreas Protegidas essa caminhada espero que a gente consiga ter o sucesso aí no mestrado para quem acompanhou a gente pelo YouTube muito obrigado pelos comentários pela interação espero que a gente possa se reencontrar em breve pessoalmente para trocar essas experiências um grande abraço a todos boa noite bom final de semana e para os alunos nós temos aula amanhã à tarde a partir das 14 horas nos encontramos aqui novamente nesse ambiente para trocarmos experiências mais experiências sobre o Sistema Nacional de Unidade de Informação boa noite a todos obrigado Rodrigo obrigado Carol obrigado pessoal do Brasil Verde pela Cunha boa noite a todos boa noite obrigado obrigado